Em primeiro lugar, me apresentando, sou Fátima Cleide, diretora da Fundação Perseu Abramo e da Escola Nacional de Formação do Partido dos Trabalhadores. E estou na diretoria da Fundação, responsável por esse projeto da Rede de Gestores Petistas. E gostaria de agradecer a cada um e a cada uma que aqui está, que atendeu ao nosso convite para vir contribuir na criação desta rede. Em nome da direção da Fundação Perseu Abramo, nós agradecemos e nos sentimos muito honrados com a presença de todos vocês e de todas vocês. Quero, sem muitas delongas, passar a compor a nossa mesa, o nosso seminário. Como vocês receberam a programação, acontecerá hoje de manhã com uma mesa que debaterá o balanço das gestões petistas. A tarde, nós faremos, e é por isso que nós estamos aqui em mesas circulares, porque nós só temos esse espaço aqui, mais uma salinha. Nós reuniremos por grupo temático para discutir a organização desta rede. Amanhã de manhã, nós faremos a apresentação do Banco de Políticas Públicas, porque o objetivo desta rede é, em primeiro lugar, conhecer, identificar e registrar cada uma das pessoas que teve uma experiência em gestões públicas administradas pelo Partido dos Trabalhadores. E conhecer também, conhecer e resgatar as experiências oriundas destas gestões. Portanto, cada um de vocês aqui tem um papel muito importante. Nós iniciamos a criação desta rede no ano passado, em agosto, reunindo dez pessoas convidadas pela Fundação Perseu Abramo para coordenar dez grupos temáticos. Das dez, nossa intenção hoje é reunir cerca de 100 pessoas. Nós já temos 15 grupos que iniciaram a organização. Portanto, a nossa intenção, neste dia de hoje, é, em primeiro lugar, pedir a colaboração e a contribuição de cada um neste sentido. E, em segundo, também nos animar para as lutas que a conjuntura tem nos colocado neste momento. Uma visão muito pessoal ainda, a gente não discutiu na direção da Fundação, mas nós temos uma avaliação que, este mês de março, a partir do dia 18, significou uma mudança na conjuntura muito importante para a classe trabalhadora e para a esquerda no país. Nós saímos da condição de reagência, da condição reativa para o protagonismo das ruas. E, lógico que, mesmo tendo a Operação Lava Jato, um planejamento e um calendário que nos persegue e não nos dá fôlego, impõe que o nosso tempo, o nosso prazo seja curtíssimo, a gente não consegue planejar para mais de quatro horas, até o próximo boletim, o próximo Jornal Nacional, não é verdade? Nós nos animamos bastante com o que vem das ruas. Portanto, nós esperamos que essa atividade aqui também... A gente ouviu muito isso durante a convocação e a mobilização. Poxa, mas fazer seminário agora... Agora a gente vai sair da nossa base e tal, mas a gente espera que essa atividade aqui também contribua para que a gente saia daqui mais animado, fortalecido, para ajudar a luta lá na rua e continuar na virada que nós iniciamos no dia 18. Nós temos muita fé nisso, certo? Então, eu gostaria, em primeiro lugar, de apresentar a vocês as pessoas que nos ajudaram na construção deste seminário. Queria apresentar e agradecer o professor Greiner, que está ali, Greiner Costa, que muitos de vocês aqui já conhecem, a apresentar o companheiro Sérgio Honório, o Serginho. Cadê o Serginho? Está ali. E a companheira Maria Alice, que também contribuiu conosco na organização desta atividade. E eu queria dizer para vocês que este projeto, a Rede de Gestores Petista, faz parte de uma das nossas ações na Fundação Penseu Abramo, que está dentro do nosso plano de trabalho, que é o modo petista de governar. Aliás, o projeto petista de governo. Em 2013, nós iniciamos nessa gestão da fundação, e eu quero registrar aqui a presença do nosso companheiro Joaquim Soriano, que acaba de chegar, nós iniciamos uma nova ordenação do nosso plano de trabalho e criamos a área de conhecimento. Dentro da área de conhecimento, nós iniciamos o trabalho do Laboratório de Gestão Pública. Esse laboratório já tem, do qual constam os cursos de especialização em gestão pública, coordenado pelo professor Greiner, já está na sua décima edição, e o curso de mestrado, que está na sua quarta edição. Além disso, temos ainda o curso de difusão do conhecimento. E nessas atividades, na oportunidade em que a fundação reúne militantes do Partido dos Trabalhadores, filiados, para oferecer a oportunidade de formação na área de gestão pública, nós também nos deparamos com a necessidade de incluir essas pessoas na rede. E daí saiu a primeira ideia da constituição dessa rede. Portanto, nós temos esta área de atuação, que é o laboratório voltado para a formação, e agora, no ano de 2016, a diretoria da fundação traz também uma nova área de trabalho, que é a criação de um grupo de estudo e pesquisas na área de gestão pública. Nós estamos iniciando esse processo do grupo de estudo e pesquisas. Portanto, mais na frente, a rede também poderá participar deste outro grupo. Bom, nós vamos dar início ao nosso seminário. E eu gostaria de chamar, para compor a mesa... Cadê a minha programação? A professora Maria Rita Loureiro, da Fundação Getúlio Vargas. Gostaria de chamar o professor Jackson Dittoni, da Universidade de Brasília. Gostaria de convidar para a mesa a companheira Esteve Meregui, que também contribuirá conosco nessa discussão. E, para completar a nossa mesa, gostaria de chamar o nosso professor, companheiro Eduardo Tadeu, que é presidente da Associação Brasileira de Municípios. Obrigada. 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 Bom, vou passar, porque nós já estamos com o nosso tempo aqui, de acordo com o planejado, 30 minutos de atraso. Vou passar direto para a professora Maria Rita, que fará a primeira exposição. Cada um dos expositores terá aqui de 15 a 20 minutos, e eu pediria aos nossos companheiros da coordenação que me ajudassem com a questão do tempo, para apresentar a sua exposição. Professora Rita. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer muito a oportunidade de falar com vocês. Eu sou da área acadêmica, a minha história é de ser professora e pesquisadora, mas eu acho que os laços entre partido e universidade são fundamentais. E eu sei que refletir hoje, pensar no momento trágico que nós estamos vivendo, não só para a democracia brasileira, em particular para o PT, é algo que exige muito esforço de nós. Nós todos estamos tentando lutar para continuar trabalhando e enfrentar a situação do cotidiano. Então, o que eu poderia falar para vocês, eu queria dizer que, embora a organização tenha me pedido para fazer uma análise mais teórica sobre as experiências de governos petistas desde os anos 80 até hoje, obviamente, essa é uma tarefa enorme, exigiria uma longa pesquisa, que, obviamente, não foi feita, embora deva ser feita, talvez seja esse um dos desdobramentos que a gente possa ter aqui. Mas, então, o que eu optei por falar seria pensar um pouco sobre associando gestão pública e democracia. Porque, na verdade, é isso que está na base dos governos petistas. Então, é sobre isso que eu falaria. Vocês me desculpem se talvez eu trouxer as coisas mais um perfil mais teórico. Acho que é sempre bom lembrar que, embora o senso comum pense que, na prática, a teoria é outra, ao contrário, nada mais perto da realidade do que a teoria. Ela que pode nos ajudar a ver para além da aparência, daquilo que é familiar, daquilo que parece imediato. Então, eu vou tentar fazer isso, não sei se serei bem sucedida, mas, de toda forma, eu começaria com uma pergunta. O que é uma gestão democrática? E quais seriam os desafios de uma gestão democrática no Brasil hoje? Me parece que é isso que eu tentei pensar. Primeiramente, eu precisaria fazer alguns esclarecimentos óbvios. Quer dizer, quando a gente fala no governante como gestor, é claro que nós estamos olhando para dentro do governo. Nós não estamos olhando na relação com partidos, na relação com o legislativo, etc. Então, a gente vai olhar para dentro. E a gente também costuma trabalhar ou pensar a democracia muito naquelas questões que são fundamentais. Por exemplo, a qualidade da representação. As questões de custo e financiamento de campanhas eleitorais, o peso desmesurado do poder econômico, o sistema eleitoral, o sistema partidário. Essas são questões cruciais. Mas, eu acho que é importante considerarmos que o desafio democrático envolve também o interior do governo. quer dizer, a democracia não é problematizável e problemática apenas no sentido de formar o governo, de eleger o governo. Ela precisa ser refletida, e eu acho que esse espaço é importante pensar como se faz o governo no seu cotidiano, na sugestão. Porque, afinal, administrar, embora o senso comum fale muito que administrar não é fazer política, administrar é a concretização da política. Quer dizer, na forma como a gente administra, quer dizer, faz escolhas no cotidiano, as políticas públicas são, sobretudo, decididas no momento da implementação. Então, esse é um ponto importante. a gente fala muito em participação, em conselhos, em fóruns, para formatar a política, para desenhar a política, para estabelecer seus objetivos, mas a gente esquece que, no momento da sua implementação, é aí que o seu destino se coloca. Quer dizer, a implementação é decisiva. Então, olhar para o dentro do governo, na forma como se implementa, nas relações que são sempre muito tensas e, às vezes, até conflituosas entre o político que se elege, que vem do partido, que milita, e a sua condição de gestor, na sua relação com os funcionários, diferentes tipos de funcionários, ou da sua burocracia, é muito importante. E, muitas vezes, o resultado do governo, agora eu estou chamando governo e não gestor, ou gestão, depende muito disso que ocorre para dentro. Então, não é menor pensar sobre o que ocorre dentro do governo, no interior do funcionamento e da estruturação dos governos. A gente tem que olhar neste lado, tanto quanto no processo político-eleitoral, na luta partidária, etc. Bom, então, depois dessa consideração, eu acho que é importante também dizer que o interior da administração é o espaço político, isso todo mundo sabe, mas é bom sair da retórica que eu faço administração, não faço política. A segunda coisa é perceber que nesse interior da política existem diferentes tipos de problemas que vão desde problemas, por exemplo, de relação entre diferentes segmentos da burocracia, como é que a burocracia, os funcionários do livre local se organizam com o Estado do Almo e o Federal, como se organizam e coordenam entre setores, como eles se relacionam com o público, o cidadão, com o cidadão, e aí eu estou pensando não só em problemas que o senso comum sempre pensa que é só problema de corrupção, mas eu estou pensando nas questões básicas de respeito ao cidadão, a relação de superioridade que se coloca no cidadão quando é usuários de serviço público, beneficiários, ou mesmo pagador de impostos, cliente, fornecedor, etc. Bom, enfim, esse mundo é um mundo muito complexo. E, por último, o último esclarecimento que eu acho que é importante fazer, a reflexão aqui tem que separar duas coisas que o nosso momento atual ajuda a misturar aquilo que é um problema estrutural de gestão daquilo que são problemas conjunturais. Hoje, nós vivemos uma questão gravíssima, que é a recessão econômica que leva à queda da arrecadação e à penúria orçamentária. Então, aí a gente tem problemas conjunturais que são prementes, mas é importante separá-los, a gente espera que a retomada do crescimento, pelo menos, suavize esses problemas conjunturais, mas os estruturais vão permanecer mesmo que se retome o crescimento. Então, eu vou procurar me ater nisso que eu chamo problemas estruturais da gestão pública. Bom, basicamente, eu antes perguntaria ou deixaria claro, para a gente falar sobre gestão pública democrática, é preciso explicitar o que eu chamo algumas visões ou algumas orientações normativas. Isso está sempre implícito, mas eu acho que nem sempre está explicitado. A primeira, o que é uma gestão democrática? É aquela que envolve participação do cidadão. Isso parece que é consensual. O que não é tão consensual é o segundo, mas está relacionado. A gestão democrática supõe eficiência nas políticas e no provimento dos serviços públicos. Aparentemente, é fácil conciliar, basta vontade política do prefeito, dos gestores, do chefe do executivo para conciliar participação com eficiência. Quando a gente começa a entrar, a refletir um pouco mais sobre isso, a experiência concreta de vocês sabe que não é tão simples assim. E aí, eu começaria a enfrentar alguns desafios dessa gestão democrática no Brasil hoje com algumas perguntas. Para ser mais eficazes, as burocracias, quando eu estou falando burocracia, são os implementadores das políticas nos governos. Elas precisam, devem ser autônomas. Ou seja, a capacidade de levar a cabo um objetivo, uma política, realizar aqueles objetivos propostos para o mandato, etc., depende de burocracias que sejam autônomas. O que eu estou querendo dizer com isso? Primeiro, pode ser autônoma no sentido que ela não vai ser pressionada, como é o sentido mais comum de que a autonomia é porque ela não vai ser influenciada pela política que é sempre vista como nefasta, negativa, vai impurificar a boa gestão técnica, mas a autonomia pode ser entendida também como ter mecanismos que não obriguem os gestores a levarem em conta outros autores, outros atores políticos. Então, a autonomia é algo que é um conceito que a gente trabalha na academia, mas que eu acho que no concreto da gestão, isso é um problema a ser enfatizado. Porque eu perguntaria, imagino um funcionário empenhado com base que tem meritocracia, competência, quer levar a cabo uma gestão, levar a cabo, resolver o problema do cadastro único, por exemplo, na distribuição de bolsa família, etc. Ele tem problemas operacionais técnicos e nesse momento ele não tem, não pode, não tem tempo para ficar ouvindo beneficiários, outros atores lá embaixo, na ponta, na burocracia dos municípios, etc. Então, uma pergunta que eu acho que valeria a pena a gente pensar, sei que ela parece abstrata, mas me parece que ela pode ser concretizada e a experiência de cada um de vocês vai ser muito forte, é perguntar, há situações em que essa autonomia, isso é, não levar em conta os outros, é inevitável e talvez desejável? Então, eu acho que esse é um desafio que a gente teria que enfrentar. Bom, um outro desafio que me parece muito, e isso eu tenho trabalhado em pesquisa, depois, se tiver algum interesse, eu posso trazer umas informações mais detalhadas, mas é a relação do gestor com o chamado sistema de controle. Bom, nós sabemos que, felizmente, positivamente, temos os princípios normativos, a Constituição de 88 colocou que o governante precisa ser controlado, democracia é isso, ou o governo emerge do povo, da soberania popular, e o governante tem que ter mecanismos para prestar conta. Bom, do lado dos controles chamados horizontais, dos órgãos do próprio Estado, nós sabemos, e estamos vivendo isso na carne, como o processo de controle, como o sistema, alguns até acham que não é sistema, mas, enfim, o controle cresceu muito em termos institucionais. então, nós temos, rapidamente, para dizer, os tribunais de contas, as controladorias, no caso do governo federal, a CGU, agora, vários estados e prefeituras já criaram as controladorias para fazer o chamado controle interno, temos, por exemplo, órgãos como o IBAMA, que mexe em vários municípios com problema de políticas públicas, a gente sabe o quanto, por exemplo, o projeto do São Francisco foi parado por conta de ações na área ambiental, temos o Ministério Público e a Polícia Federal, portanto, nós temos cinco agências de controle que estão em cima do gestor. Esse é um problema, é um dilema gravíssimo, quando eu falo gravíssimo, não estou querendo dizer que não deva ter controle, faz parte da democracia que o governo seja controlado, mas o que ocorre é que nós tivemos um descompasso, os órgãos de controle avançaram institucionalmente em termos de pessoal, número de funcionários, hoje há mais engenheiro no TCU do que em ministérios, só para falar o exemplo disso, avançaram em termos de recurso e de própria competência técnica, econômica, enquanto os gestores, especialmente nos governos subnacionais, estão desaparelhados. Então, a relação do controle que esses órgãos fazem é um problema muito, é um desafio, exatamente, é um desafio porque nós não podemos deixar de ter controle, faz parte da ordem democrática, mas o controle pode criar situações, como tem ocorrido, de enorme discricionariedade e, inclusive, de bloqueio à própria gestão. Esse é um dilema, na verdade, que não é só nosso, mas é um dilema da própria ordem democrática, quer dizer, o governo democrático foi feito para que o governo governe, controlado, mas o controle não pode impedir a sua função última, que é governar. Então, é isso que nós estamos vivendo, esse grande bloqueio hoje, que perpassa o cotidiano da administração pública, não só nesse momento agudo de crise. E, aí, temos, eu não falei ainda, propositadamente, a questão do controle social. A nossa Constituição, como um avanço democrático, trouxe os conselhos de políticas públicas e eles são chamados de conselhos de gestão e de controle. Já é um problema o desenho, porque como é que um órgão que faz a gestão também se controla, esse já é um problema. Mas, o que as pesquisas mostram é que, infelizmente, por várias razões que eu não vou mencionar aqui, não há tempo, mas que está em pesquisas disponíveis, se houver interesse, eu posso mencionar algumas. Os conselhos de gestão não têm realizado a pretensão constitucional para as quais, para a qual eles foram criados. O processo, o controle social efetivo não é realizado pelos conselhos. Bom, e aí, em termos de pensar esse desafio, eu vou, eu sei que esse tema é problemático, controverso, eu acho que pensar esse desafio do controle social supõe, primeiro, olhar que a burocracia que está sendo, que deveria ser controlada, porque o controle social não é para controlar o governante, ele é para controlar, do meu ponto de vista, a política pública, isto é, se o que foi estabelecido como prioridade, objetivos, etc., está sendo levado a cabo, isto é, vai fazer uma análise da, controle sobre a gestão, não é que os conselheiros vão gerir, a ideia é que os conselheiros vão controlar, realizar a tal accountability social sobre os que implementam. muito bem, então, eu acho que é fundamental que se diferencie dentro da burocracia diferentes níveis, então, a alta e média burocracia que tem desafios muito particulares, quer dizer, quais são os desafios que pegam a alta e a média burocracia? É, é o desafio de fazer articulação, de negociar com outras burocracias e até com a sociedade civil organizada, a alta burocracia tem uma função política muito mais acentuada do que a propriamente a gerencial, então, hoje, a gente sabe que a burocracia é um híbrido, ele é um ator político e gerencial ao mesmo tempo, mas, quando a gente pensa em um outro nível que eu acho que vale a pena ser analisado, e agora já tem muita pesquisa sobre isso, é sobre a chamada burocracia do nível de rua, ou a burocracia de ponta, desde o professor, do médico que atende no posto de saúde, ao policial, ao cara do fisco, etc., ao que faz as compras, etc., então, aí me parece que é um ponto nevrálgico, e o controle social, em termos do que a minha parca experiência indica que talvez o controle social devesse ser enfatizado neste nível, e mais do que fóruns amplos, que são fundamentais para discutir os rumos das políticas, é importante ter espaços institucionais, obrigada, espaços institucionais que organizem esse controle do cotidiano em relação a políticas públicas e específicas, aí eu acho que o controle social pode ser mais efetivo, no sentido de controle social, porque a gente sabe que os conselhos são importantes instrumentos da cidadania, inclusive como função pedagógica, mas nós queremos mais do que isso, então, efetivamente, como a sociedade pode compor com esses órgãos estatais para fazer o controle efetivo da gestão, aí não se trata de controlar legalidade, probidade, essa é uma questão, mas é tão importante quanto controlar legalidade e probidade administrativa, etc., é controlar a direção que as políticas públicas estão assumindo no momento da sua implementação, que podem, inclusive, comprometer a política ou, no cenário positivo, até favorecê-la, então, isso me parece fundamental. Bom, eu ficaria por aí, se for, eu só queria mais uma vez dizer que, em síntese, o que eu tenho, estou trazendo como desafios para os gestores e que a possibilidade que nós, pesquisadores, podemos oferecer é, talvez, pensar esses três grandes dilemas. O primeiro, o dilema do que eu estou chamando de conciliar democracia com eficiência, equilibrar institucional e politicamente o controle com a gestão e, talvez, esse último, que é mais controverso, eu reconheço, é discutir a priorização de instituições de controle social, inclusive, no nível local, de controle das burocracias de ponta, dessas burocracias que fazem a interface com os cidadãos nas suas diferentes funções ou situações. Obrigada. Obrigada, professora Maria Rita. E nós vamos passar agora ao professor Jackson Detoni. Bom dia a todos e a todas. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Eu me empolguei, fiz muitos slides. Tem como colocar lá? Não sei se todo mundo enxerga, se dá para apagar essa luz aqui. eu tenho uma, tentei fazer uma apresentação provocativa, sair um pouco das questões mais comuns, e a professora Maria Rita já antecipou uma série de elementos que eu ia falar. O que a fundação me pediu foi falar um pouco da dimensão política da gestão pública, em especial olhando para as experiências e para os dilemas e, sobretudo, os desafios das administrações do Partido dos Trabalhadores. O que é a dimensão política? É pensar o exercício da administração pública como uma escolha política. política. Esse é um primeiro elemento. Administrar, governar, é fazer escolhas. E, muitas vezes, quando a gente passa por um processo de escolha, seja ela estratégica, sobre a visão de futuro do município, do Estado, do governo, ou grandes transformações que a gente quer efetivar, a gente tem que lembrar também que, quando a gente escolhe um caminho, a gente deixa de escolher outros. e que isso implica em mexer com relações de poder, isso implica em mexer com relações de interesse, com objetivos de grupos, de estamentos, de classes, de setores sociais que têm recursos, que se articulam, que advogam interesses, que vão à luta por seus direitos, etc. E nós, como governo, seja de um município, de um Estado, de um país, de um ministério, temos que fazer parte desse jogo, de um jeito ou de outro. é entender a gestão como um processo político que modifica as relações de poder. Quer dizer, o que eu quero dizer, talvez seja uma coisa muito óbvia, mas a gente não pode esquecer, sobretudo um partido que tem mais de 30 anos e que administra prefeituras, Estados e o país há muito tempo, e esse tempo, às vezes, acomoda a nossa visão sobre os processos, os instrumentos e as estratégias de poder, que a gente trabalha com relações de poder, a gente trabalha com capacidade de atores sociais ter hegemonia, conquistar, perder, acumular ou ganhar hegemonia no jogo social. E isso é muito importante. A gente não administra tecnicamente ou só tecnicamente. Quer dizer, pensar a dimensão política da gestão pública é dizer o seguinte, os processos técnicos, os instrumentos técnicos, os procedimentos institucionais, que são super importantes e têm base legal e institucional, eles atendem a uma racionalidade política em relação a instrumentos de poder. É perceber que é um projeto político maior que orienta a prestação de serviços públicos ou não. Então, o que nos diferencia de uma boa administração de outros partidos, até de partidos de direita, em relação ao transporte, ao saneamento, à saúde, à educação? O que nos diferencia? Qual é a nossa diferença? Que legado a gente deixa? Que relações a gente constrói? É exatamente isso. A gente constrói relações ligadas a um projeto, a uma visão política de sociedade, de mundo, que está relacionada a valores como a democracia, autonomia, participação, a politização das relações. E os serviços públicos têm isso. Têm isso. Quando a gente fala, por exemplo, em inverter prioridades, em aumentar a inclusão social, em fazer reformas do mecanismo de arrecadação de tributos, etc., etc., a gente está falando nisso. A gente está informando a prestação de serviços a partir de um projeto político maior. É considerar que os arranjos, as estruturas e os processos não são neutros. Quer dizer, não são neutros. O modo como a gente articula um serviço, organiza um instrumento da prefeitura, do governo, um determinado a produção de algum serviço, atendimento ao público, um guichê, um birô de serviços, tudo isso tem uma racionalidade que a gente precisa desvendar, descobrir e saber quem ganha, quem ganha com isso, quem perde. A gente está incluindo ou excluindo, a gente está universalizando ou particularizando, a gente está ampliando ou selecionando. E a gente, muitas vezes, no piloto automático do dia a dia, preocupados com N questões jurídicas, institucionais, de controle, inclusive, esquece essa dimensão política. É dar-se conta que a nossa capacidade de governo é decisiva para a nossa governabilidade e nosso projeto. Então, aqui, queria trazer o que muitos de vocês já conhecem, que é o famoso triângulo de governo, que é um recurso muito didático para a gente associar a interdependência que tem entre um grande projeto de governo, uma visão de país, de município, de sociedade, com uma dada governabilidade que depende do balanço das forças e da adesão e da oposição que a gente tem dentro de uma prefeitura, numa câmara de vereadores, no jogo social, e a influência determinante dos sistemas de gestão, da capacidade de governo de conseguir cada vez mais governabilidade e realizar nosso projeto. O que eu quero dizer com isso? O tema de gestão pública, considerado de um jeito, de um modo, com uma visão mais estratégica, robusta, com musculatura, com importância, tanto quanto qualquer outra política setorial de saúde, educação, saneamento, desenvolvimento econômico, etc., ele é determinante para a realização do nosso projeto e para ganharmos mais governabilidade. Quer dizer, um modo como nós administramos as coisas, como nós decidimos, como nós gerenciamos a máquina do Estado, desde os sistemas de licitações, contratos, planejamento, orçamento, até a gestão de pessoal, compras, patrimônio, etc. Bom, então eu estava propondo um roteiro que eu vou passar só em alguns pontos fundamentais, de que modelos a gente está falando, modelos de gestão pública, tudo começa com a definição de uma estratégia, que Estado queremos, quer dizer, qual é a visão de Estado que orienta a visão política que a gente tem na gestão pública, que funcionalismo nos interessa, as administrações do PT sempre tiveram uma tensão positiva, na minha opinião, mas nem sempre bem resolvida com o funcionalismo e a política para a burocracia pública determinante para o nosso modelo de gestão, nossa capacidade de governo, que capacidade de governo a gente tem para fazer as transformações que nos interessam, pelas quais nos mobilizamos e o tema da participação e do planejamento, que é um tema fundamental, eu diria que o nosso modelo tem que ser construído e a nossa diferença para as boas gestões que a direita eventualmente faça na máquina estatal é exatamente o conteúdo emancipatório, o conteúdo de autonomia que a participação e a democracia trazem dentro do aparelho de Estado. Essa é a nossa maior diferença. E quando nós não conseguimos ter sucesso nisso, nós não nos diferenciamos. E nós, inclusive, geramos confusão para a nossa base, passamos um sinal nublado e opaco para a sociedade sobre quem nós somos e o que nós podemos em relação aos nossos competidores, às nossas disputas políticas e sociais. Nesse sentido, a gente pode entender no Brasil dois grandes modelos de gestão que informam as discussões, os debates e a orientação política, já que a dimensão política é a que eu estou tentando dar ênfase nessa conversa com vocês. primeiro modelo que a gente chama de gerencialista, muitos de vocês com certeza já estudaram, já leram, já discutiram sobre isso, é um modelo que vem lá dos anos 90, ele tem origem numa tendência mundial na fase mais aguda do neoliberalismo a nível planetário, que é a transmissão, adaptação mecânica, linear e quase impositiva de um conjunto de instrumentos, procedimentos e uma racionalidade privada de mercado para dentro da administração pública e aí ele faz uma série de conversões perversas, transformando cidadãos que são sujeitos de direito em clientes que tem que pagar pelo acesso a serviços e outras coisas, privilegia a dimensão administrativa e financeira, quer dizer, a dimensão da eficiência acima de tudo como um valor absoluto, quase uma obsessão, no Brasil ele foi implementado, foi liderado pelo PSDB, mas não só, seus aliados, e ele está muito mais sistematizado, os anos 90 assistiram uma construção institucional em torno dessa escola, desse conjunto de princípios que foi profundamente enraizado nos procedimentos estatais, novas instituições foram criadas com base nessa visão, as escolas de formação do governo federal e de vários estados mudaram seus currículos e formaram gerações de burocratas públicos com essa visão e isso criou uma cultura avassaladora e dominante nos governos, tão dominante e tão avassaladora que muitas vezes administrações petistas, nós, imitamos esses procedimentos, às vezes acriticamente, dessa escola gerencial e o ápice disso, historicamente falando, como registro foi lá nos anos 90 com a reforma do Estado no governo do FHC com o ministro Bresser Pereira. Um segundo modelo de gestão que na falta de um nome melhor a gente chama de societal participativo, ele já tem outras características, primeiro, ele é um modelo que tem uma origem mais difusa nos movimentos sociais, nas gestões participativas, em administrações municipais, em experiências de autonomia, especialmente a nível local, anos 80, anos 90, muito fragmentado no território, valoriza a dimensão sociopolítica e teleológica, quer dizer, a direcionalidade para onde vamos, para onde vamos quando a gente governa, que visão de mundo a gente constrói, que relações políticas, ideológicas e culturais a gente constrói, que isso é mais do que prestar bons serviços, prioriza a participação social e a democratização do Estado por dentro e por fora, isso é importante, quer dizer, da porteira para dentro e da porteira para fora, porque muitas vezes o nosso discurso participativo democrático ele se projeta fora do Estado e a gente tem uma extrema dificuldade em democratizar relações de trabalho dentro dos governos, nas secretarias, nas diretorias, nos ministérios, nas autarquias. No Brasil foi implementado por governos de esquerda em geral, em particular do PT e está muito menos sistematizado, está muito menos enraizado, está muito menos inserido nas estruturas estatais, ou seja, é um modelo, é uma visão de gestão pública que está em processo de construção e que exige muito esforço teórico ainda, muito trabalho prático e conceitual para se consolidar. Então, o gerencialismo, qual é a ênfase do gerencialismo? Énfase em resultados, na eficiência, na redução da despesa, na racionalização, na otimização, no controle da despesa, essas são palavras mágicas, os gerencialistas, a ideia do cliente, que implica uma série de consequências para direitos, para acesso, para universalização de serviços, a ideia de centralização, de gestão de meios, de controle administrativo e o servidor público é tolerado. No modelo societal participativo, a política importa, a política como relações de poder, como autonomia, como emancipação, como sistemas culturalmente baseados no convívio e na tolerância com a diferença, com a diversidade, com a manifestação autônoma dos vários grupos por seus direitos, na criação de consensos sociais baseados nisso, nesses grandes acordos democráticos, na participação nos direitos do cidadão, no poder federativo, no planejamento participativo, no controle social e o servidor é um aliado. O servidor, ele tem que ser disputado, ele não é neutro, ele tem que ser claramente colocado como um instrumento estratégico desse projeto. O que nos diferencia do ponto de vista político? Então, aqui tem alguns princípios organizadores, participação, democracia, pluralidade, diversidade, inclusão social e combate à desigualdade. Como é que esses princípios organizam a organização dos nossos modelos, dos nossos instrumentos de gestão nas nossas prefeituras? Em que instrumentos, em que processos, em que serviços, ou não, ou não? Essa é a crítica e a autocrítica que a gente tem que fazer. Novas práticas de conduta política na direção governamental, ética, transparência, controle social, princípios da administração pública, combate às práticas convencionais, ao paternalismo, ao clientelismo e ao tráfico de influência. Isso é extremamente importante. Isso diz respeito à conduta, inclusive pessoal, à conduta coletiva, mas também pessoal, dos nossos quadros dirigentes, das nossas autoridades públicas, legitimadas pelo voto nos processos eleitorais e na própria gestão cotidiana, diária da administração pública. Muitas vezes nós, é preciso dizer, a fundação é um ambiente de reflexão, nós reproduzimos práticas que mantêm distinções, que mantêm hierarquias, que mantêm processos de verticalização, que mantêm processos autoritários, dentro das nossas práticas de gestão. E a gente precisa estar vigilante em relação a isso, porque é o poder avassalador não só do capitalismo como um sistema abstrato, mas as relações de poder que perpassam todo o nosso sistema político, social, administrativo, eleitoral e que está na lei, muitas vezes, está nos órgãos de controle. Em Brasília, eu costumo sempre dizer isso, o pessoal que trabalha lá sabe, nós temos elevadores diferentes nos ministérios, um elevador para o ministro e outro para o povo. Vocês querem simbologia mais evidente, quase que pornográfica de uma distinção absurda e perversa das hierarquias do poder, de cidadãos de primeira e segunda classe. E qual é a segunda parte da história? Isso continua lá, continua assim. Faz parte da paisagem, a gente, a cultura, a gente normaliza isso como se fosse algo normal. E aí vira um dado cultural, aí vira um valor introjetado. Bom, serviços públicos e novo modelo de gestão pública, inversão de prioridades, universalização, qualidade, como é que a gente assegura qualidade com inclusão? Não é uma equação fácil, sobretudo, como a professora Maria Rita sinalou muito bem, numa situação de escassez orçamentária, de miséria orçamentária, de crise, do ponto de vista de recursos financeiros para garantir qualificação dos serviços públicos. e eles têm que ser qualificados com inclusão, quer dizer, com ampliação da sua área de cobertura, etc. Valorização do servidor público, cidadão como sujeito de direitos e não cliente, qualidade do gasto público, mas a gente sempre pergunta, nós não somos contra a racionalização, otimização, controle, gastar bem, a gente se pergunta para que isso? Para quem isso? Com qual objetivo? Com qual direcionalidade? Essa é a nossa diferença. O que é o modo petista de governar? Existe um modo petista de governar? Nós precisamos construir isso, porque não é uma evidência autoproclamada. Então, eu diria o seguinte, se a gente pudesse fazer uma síntese que tem que ser construída, obviamente, coletivamente, é uma síntese que supere, de um lado, as experiências liberais, o gerencialismo, tudo aquilo que é contra e que nega os valores mais fundamentais da nossa visão de mundo, e que, de outro lado, supere o legado autoritário do socialismo real, quer dizer, aquele ranço que muitas vezes a esquerda tem e que nós, inclusive, nos insurgimos na nossa trajetória e a criação do PT foi um pouco a negação de tudo isso, para construir um novo modelo. E aí, a gente tem que ter uma visão que combine ações estratégicas, ações táticas e ações mais operacionais. Vou passar rapidamente, porque aqui são, é uma ideia de que a gente tem que ter um modelo de sociedade. e eu roubei emprestado lá da Ester, quando estava no planejamento, nós elaboramos um modelo de combate à desigualdade, que foi mais ou menos o retrato do que a gente fez nos últimos 12 anos no governo federal, que combina uma série de valores, expansão de direitos, aumento do bem-estar, justiça social, vários instrumentos em relação ao salário mínimo, um aparato todo de direitos que foi construído, etc., para reduzir a desigualdade social. Do ponto de vista do crescimento econômico, nós também formulamos, pela nossa prática de governo, especialmente a nível federal, um conjunto de instrumentos, de estratégias, baseado no aumento de rendimento das famílias, na redução de custos, nos investimentos públicos e privados feitos no país, para garantir o crescimento. Esse binômio, crescimento com redução da desigualdade, ele é um modelo que nos orienta. Então, a pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte, que tipo de modelo de gestão, que tipo de prática de gestão pública é coerente com esse modelo? Porque isso não está dado, essa resposta não está evidente. A gente sabe que o modelo de gestão gerencialista, ele se adapta muito bem ao contrário desse modelo, crescer com exclusão, com concentração de renda. Talvez, essa é a grande ameaça que paira num cenário possível da crise que está aí. O grande retrocesso seria a volta dos anos 90, a volta dos anos 80, o modelo oposto ao que nós temos construído e também as consequências disso na gestão pública. Então, existem vários modelos, é óbvio que a gente tem um modelo baseado na inclusão, no crescimento com distribuição de renda, mas temos uma série de problemas. Nós temos um esgotamento de um projeto político de esquerda para uma série de idiosincrasias, de características, de preços que nós pagamos por mantermos uma série de contradições nas nossas práticas de governo. Nós não renovamos os quadros com capacidade política suficiente para fazer esse modelo. Essa é uma conclusão intuitiva, eu não tenho pesquisa empírica, quantitativa para provar isso, mas a experiência que eu tenho e de outros companheiros indicam que nós incorporamos nos nossos quadros dirigentes uma série de companheiros que não têm o mesmo grau de compromisso ideológico e político com essa visão de longo prazo, com essa visão que alcança mais do que o horizonte de um governo. Isso tem consequências nesse modelo de gestão alternativo que a gente quer construir. Nós fizemos inúmeras concessões à governabilidade, podemos discutir isso, é polêmico, mal ou bem, isso afeta nossa visão de gestão. Nós fizemos alianças cada vez mais pragmáticas, eleitorais, nós temos uma crise mundial e a falência de modelos alternativos, nós temos pouca prioridade no debate sobre gestão pública, tudo isso são condições externas que afetam a qualidade do nosso debate e são obviamente polêmicas. Vou passar esse quadro. Bom, tem uma discussão sobre que Estado nos interessa, quer dizer, a gente quer um Estado que funcione, mas a gente quer que funcione para a inclusão social, para a ampliação dos direitos. Como é que a gente faz isso se dois terços do orçamento federal é comprometido com a dívida pública, com duas mil famílias que são credoras como é que a gente resolve isso do ponto de vista do nosso modelo de gestão? Eu não sei a resposta, mas a gente tem que fazer algumas perguntas porque senão a gente nunca sai dessa armadilha. Nós temos um emaranhado de marcos regulatórios que são desfuncionais. Como é que a gente administra um Estado que é estruturalmente ineficiente, mas ele é ineficiente para algumas coisas e eficiente para outras? A gente precisa perceber essa diferença, porque senão a gente acaba caindo no discurso do custo Brasil, da burocracia, etc., essa burocracia funciona, mas não para nós, não para os interesses de ampliação e qualificação de serviços e direitos. Os planejamentos, por exemplo, são muito burocráticos e precisam ser mudados. E uma relação perversa na relação entre executivo e parlamento, que muitas vezes a gente acaba reforçando. Eu vou passar rapidamente aqui. Então, tem uma série de itens de gestão, se a gente fosse fazer o menu, o que é importante para discutir quando a gente discute gestão pública? Prestação de serviços, como qualificar, universalizar e incluir? Como é que a gente lida politicamente com isso? Não estou querendo a resposta administrativa, técnica, burocrática. Qual é a visão política disso? Plano diretor, que é obrigatório para municípios acima de 20 mil habitantes. Como é que a gente faz os nossos planos diretores nas cidades que a gente administra? De que jeito? São processos participativos que aumentam a autonomia ou são processos burocráticos ou a participação é faz de conta? Controle administrativo, isso que a Maria Rita falou. Como é que a gente combina a necessidade até legal que a gente tem que cumprir de controle interno e externo com o controle social que a gente quer construir e como é que a gente administra a tensão entre essas coisas? Transparência e participação. Recursos humanos, quer dizer, nem se usa mais esse termo, gestão de pessoas, seleção, recrutamento, capacitação, responsabilização. Pouquíssimas administrações do PT mexeram nisso, pouquíssimas, de forma revolucionária, criativa, ambiciosa, com ousadia, tentando formar uma nova cabeça, disputar corações e mentes das burocracias públicas. Em geral, ou a gente recusou, negando o problema e trabalhando só com os nossos, ou entramos em conflito aberto, e não são poucos os conflitos do funcionalismo com administrações do PT, e isso é um problema, gente, isso não pode ser naturalizado, não pode fazer parte da paisagem. Logística, patrimônio, licitações, convênios, contratos, quer dizer, tem uma série de coisas que parece óbvio, parece da burocracia, mas não é, a gente precisa politizar isso no sentido de discutir a quem serve, como serve, em que direção a gente acumula para um projeto de transformação social mais amplo. E aí, o funcionalismo público é peça-chave, não é? Nós temos hoje um problema muito sério, porque a gente recusa aquele perfil weberiano, do funcionário público que cumpre a lei e tal, e acha que ele é nosso inimigo natural, e não é, o problema muitas vezes é a falta desse tipo de perfil para garantir, inclusive, que a burocracia não seja capturada por interesses ligados ao capital, aos interesses hegemônicos, mas isso só também não basta, não é? Porque a burocracia, ela se insula, ela se protege, ela começa a criar interesses próprios e age, como a Maria Rita falou, como um ator político, Definindo processos que dependem do voto e não de um concurso público. Bom, aí tem uma série de questões ligadas ao planejamento, não é? Eu acho que nós temos que renovar e reinventar as metodologias, as práticas, os instrumentos de planejamento. E aí não é só o plano diretor, é o planejamento estratégico que eu falo, é do núcleo duro de governo, da organização política do governo, trazendo inovações, tornando ele mais seletivo, mais focado, trabalhando com uma intensidade de gestão e de comunicação com marcas e simbologias de governo que disputem a cultura da cidade e da sociedade com uma intensidade muito maior. o problema sempre é como fazer isso, não é? Então, de novo, a gente trabalha com o conceito super complexo de capacidade de governo. Aqui está o centro do processo participativo que a gente precisa construir. E depende de uma série de questões, tanto das competências legais e institucionais que estão nos cargos, da força e do carisma dos nossos dirigentes e de uma série de sistemas e recursos críticos que a gente precisa construir diligentemente. Esse diagrama aqui é interessante porque ele coloca a discussão da gestão num quadro muito amplo. Quer dizer, os nossos governos em geral, eles dependem de que tipo de estratégia a gente adota, qual é a resposta que a gente dá para essa pergunta, para onde vamos. Isso implica numa seleção de problemas, numa escolha de agenda política e isso implica num sistema de gestão que tem que ser construído nas ações do governo que determinam seus resultados e a sua imagem e não o contrário. Então, muitas vezes, trabalhar a imagem e o marketing dos governos sem se dar conta do que vem antes também é falso, também não é substantivo. A participação é chave e a participação ela pode ser de vários tipos. Ela pode ser assistencialista, ela pode ser corporativa, ela pode ser eleitoral, muitas vezes a gente se limita nisso, mas ela pode ser também política e é essa que mais nos interessa. Ela se relaciona diretamente com o Estado, ela tem a ver com a gestão dos conflitos, ela tem a ver como a gente constrói as arenas, os colegiados, os conselhos, onde essas tensões são acordadas, resolvidas e superadas e elas têm que ser encaradas como manifestação de um poder político. Então, tem uma visão hegemônica de participação que muitas vezes a gente acaba sendo prisioneiro dela. A participação com uma qualidade de um indivíduo, a participação só é possível em pequenos espaços, não no município inteiro ou no Estado inteiro, ela é quase vista como um recurso técnico para melhorar o controle do gasto, a qualidade do gasto, ela no limite é prejudicial à democracia, eu já vi muito dirigente do PT dizer isso, olha, a gente tem que promover a participação, mas ela bagunça, ela é um componente de distúrbio, ela é imprevisível, tem que segurar esse negócio, tem que controlar, tem que ir até um limite, esse tipo de visão é um problema, esse tipo de visão é um problema. que participação nos interessa, uma participação que trabalhe com a crise de representação, que considere a dimensão eleitoral como absolutamente insuficiente, que crie responsabilidade, quer dizer, atuação para a atividade, que tenha foco no combate à desigualdade e lute pela equidade, que aumente o controle social, que dê autonomia, que seja educadora, que gere autoconsciência, que seja capaz de construir interesses comuns com base em acordos de crescente inclusão social, o problema, de novo, é como fazer isso. Esse é o nosso maior legado, é isso que nos diferencia. Não é recolher o lixo toda semana e ter a cidade limpinha, com meio fio pintado, embora isso seja absolutamente essencial e necessário. Eu vou passar rapidamente, essas coisas eu já falei de modo geral. são os temas da participação. Vou passar logo para o final. Então, aqui, eu coloquei muitas caricaturas de muitas vezes como a gente escuta o discurso participativo. Quanto mais gente envolvida, mais participação, uma visão quantitativa de volume, botar muita gente numa sala levantando o crachá o tempo todo. No meu ministério, todos podem dar a sua opinião. Tem muito dirigente lá em Brasília que fala isso. Na minha secretaria, fizemos 45 reuniões para discutir as metas do ano. planos desconectados de gestão, enfim, tem uma série de situações bizarras que a gente chama às vezes de participativas e não são. Planejamento participativo não é terapia em grupo, não é reunião para dar informações ou fórum para mera consulta, é mais do que isso. Vou passar para o final. Essas perguntas, orçamento participativo virou nosso ícone, nossa laranja de amostra, aquilo que está na vitrine, mas ele é piso ou é teto. Para muitas prefeituras, ele se tornou teto, a gente só vai até aí. A gente não conseguiu inovar além disso. A gente não avalia nossos processos participativos com a profundidade que eles merecem. Vou passar rapidamente aqui. Aqui eu discuto todo esse problema da participação, que eu acho central para discutir, inclusive dialogar com esse discurso racionalizador, otimizador, de controle, do gerencialismo, que a gente muitas vezes opõe de forma absolutamente voluntária, como se tudo dependesse da política. A participação exige um sistema metodológico, instrumentos, estratégias, a gente precisa planejar a participação, a gente precisa planejar um instrumento democrático. Então, o nosso desafio é esse, como fazer a travessia de um modelo de baixa governança e governabilidade para um modelo de gestão eficiente e democrática? Como combinar a democracia com a eficiência? Vocês vejam que eu tenho muitas perguntas, poucas respostas, infelizmente. Aqui é um conjunto de observações sobre os primeiros meses de um governo, onde a gente tem muitas batalhas decisivas quando a gente trata de programa de governo, de fazer a transição, de escolher as prioridades, de escolher as marcas desde o início. É uma discussão mais prática, menos conceitual, que muitos de vocês certamente já passaram pela experiência que tem. E vou mais para o final, então, para terminar esse conjunto de preocupações. Isso aqui a Esther vai falar depois. A gente teve muitos avanços no governo Lula e Dilma em relação à gestão pública, democracia e participação, não só quantitativo, mas qualitativo, embora o retrato seja um pouco fragmentado ainda, mas isso construiu um legado que dificilmente vai ser destruído facilmente, embora a gente tenha que lutar por ele com unhas e dentes cada vez mais. uma série de elementos, vou passar rápido. É impressionante, não é? De 2003 a 2010, nós contratamos 80 mil novos servidores, o que deve ser aumentado, embora tenha diminuído o ritmo. Muitos companheiros não sabem o quanto se fez nessa área de gestão pública no governo Lula e Dilma, é um problema de comunicação. Então, síntese final, quer dizer, desafios do ponto de vista político para discutir a gestão, para inovar nossas práticas administrativas, para repensar nossos erros, fazer as autocríticas e continuar avançando. É preciso reposicionar o debate sobre gestão na agenda política, superando sua natureza gerencialista, inclusive dentro do PT, por isso que essas iniciativas da Fundação são absolutamente raras e meritórias, devem ser ampliadas, do mesmo jeito que a gente discute educação, saúde, desenvolvimento, etc., tenha setoriais, acúmulo, redes, textos, debates, nós temos que fazer isso com o tema gestão pública. Por mais amplo que ele seja, por mais complexo que ele seja, nós precisamos construir na esquerda, de um modo geral, no campo progressista, de um modo geral, um modelo que se desvencilie das garras do gerencialismo que nos impregnaram, ainda hoje, como se fossem parte do nosso próprio organismo. É preciso insistir na formação de novos dirigentes, quer dizer, o elemento cultural de mudar a cabeça, o mindset de companheiros que possam liderar processos de transformação, que tenham a coragem de fazer isso dentro do Estado, ou como atores políticos, gestores eleitos com demanda, mandato popular, ou como burocratas comprometidos com uma nova visão, é fundamental, é fundamental. Escolas de governo. É urgente uma revolução na política de gestão de pessoas e formação de uma nova burocracia profissional. Maria Rita falou muito nisso. Rediscutir o tema da meritocracia. Nós trabalhamos muito mal com o debate da meritocracia. E, muitas vezes, o jeito que a esquerda debate isso, coloca ela em oposição a como os técnicos, os funcionários públicos debatem isso. E é um campo em disputa. Muitas vezes, nós demonizamos a meritocracia, o tema da meritocracia. Recuperar a capacidade estatal de planejamento estratégico, participativo e democrático. Radicalizar profundamente os processos de controle social externo. Controle social, inclusive, sobre o que a gente faz, principalmente. Democratizar as relações internas no aparelho de Estado, processos decisórios, esquemas hierárquicos, distinções, comportamentos e atitudes, mudança cultural. Eu não sei como fazer isso, mas é impressionante como nós nos adaptamos aos ritos do poder, especialmente nos 12 anos de Brasília. Aumentar a capacidade de governar, formulação e implementação de políticas públicas, discutir a reforma do Estado, a reforma do serviço público, do nosso ponto de vista, e não deixar que essa agenda seja capturada pela direita, como é, sempre. Reforma federativa, reforma tributária, reordenamento de competências, fortalecimento do municipalismo, regionalização de políticas públicas, repensar a estratégia de comunicação. Nós abrimos mão de fazer esse combate do tema da comunicação, do mercado da comunicação, das novas tecnologias, da regulação do mercado, das inovações institucionais. E, por fim, o modelo societal de gestão pública deve se apropriar das novas tecnologias de informação e de gestão. A gente não pode continuar brigando com panfletos contra as mídias digitais, por exemplo. E a gente tem que ter política para isso, uma visão mais estratégica. Então, é isso, gente. Eu queria finalizar dizendo que o debate da dimensão política, da gestão pública, ele é um debate complexo, mas ele é um debate fundamentalmente relacionado ao modelo de participação, à democratização, e, nisso, nós temos uma profunda reflexão a fazer sobre as nossas práticas, valorizar o que nós conquistamos, mas, sobretudo, identificar os desafios para construir com mais consistência e com mais coerência e com mais sustentabilidade política, aquilo que a gente imagina que seja uma administração democrática, participativa, etc. Obrigado. Obrigada, professor Jackson. E, imediatamente, nós passamos para a companheira Esther Bemeregui, que vai nos apresentar o que fizemos nesse processo de governo durante 13 anos, governo federal. Muito bom. Obrigada, Cleide. Obrigada, Fundação P.S. Abramo, pelo convite. Agora, vou tentar falar no concreto o que nós fizemos ao longo desses anos. Eu acho que, em parte, nós avançamos muito e temos desafios ainda pela frente, como foram colocados tão bem aqui, tanto pelo Jacques Sudetone quanto pela professora. Então, eu vou partir do Estado, porque não existe gestão sem que você saiba que Estado você quer construir, do que nós estamos falando, gestão para quê, gestão para quem. Nós estamos falando de quê? Gestão do Estado que está aí ou gestão de um processo de transformação social, que é o que nos interessa. Então, eu entendo que, ao longo desses nossos quatro mandatos, nós construímos, sim, fortalecemos um Estado democrático, garantidor de direito em todas as suas dimensões, políticos, direitos políticos, sociais, econômicos, de desenvolvimento, um Estado indutor do desenvolvimento, crescendo com o protagonismo interno, produção, consumo, investimento, distribuindo renda, reduzindo as desigualdades sociais. Volte, por favor. Quem é que está com... Você ficou? Ah, ele está, burocracia é autônomo. Burocracia é autônomo. Está bom. Então, você pega aí que ele está muito autônomo. Então, democrático, indutor do desenvolvimento, depois a gente pode até discutir, nesse caso, de indutor do desenvolvimento, fizemos, efetivamente, um programa indutor do desenvolvimento, fizemos, aumentamos a renda da população, criamos um mercado interno muito forte, mas parte dessa demanda interna não foi atendida pela produção nacional. Isso o Jax de Tônio pode até falar melhor depois, mas a gente pode discutir. Com uma inserção externa soberana, priorizando a integração regional, Mercosul, Unasul, Celac, ampliando a presença do Brasil no cenário internacional, com IBAS, com BRICS, etc. E eu acho que é por este Estado que nós construímos, pelo fortalecimento da democracia, do desenvolvimento nacional, da nossa inserção externa soberana, que nós estamos sofrendo os ataques que sofremos hoje. Eu não tenho dúvida disso. Então, 2015 é um ano, eu vou até 2014, na maioria das minhas análises, tanto porque 2015 ainda não está sistematizado nos resultados de política pública, mas porque eu acho, como diz a Laura Carvalho, que vai ser coisa para escafandristas. dificilmente nós que estamos vivendo a conjuntura poderemos analisar o que está acontecendo hoje. Como é que passava isso aqui? Passou? Passou? Então, na gestão, o que é a gestão? É a organização desse Estado que nós queremos para o desenvolvimento. Nada mais, nada menos do que isso. Se nós não soubermos que Estado é esse, quais são os nossos princípios, que transformação nós queremos saber, nós não podemos construir um modelo de gestão. Um modelo de gestão petista, nosso, de esquerda. E, onde nós avançamos... Volta lá. Voltou? Então, pronto. Onde nós avançamos na organização do Estado, como na gestão do Estado, acho que nós podemos colocar como pilar central do nosso modelo de gestão a nossa política nacional de participação social. Aí, não só o nosso decreto de 2014, mas tudo o que nós vínhamos fazendo desde 2003, que, na realidade, esse decreto consolida a nossa política de participação social. Mas, embora ela possa não ter, eu acho que muito pelo processo de comunicação a nossa ineficiência em comunicar o que nós estamos fazendo, as pessoas não têm a dimensão do que é participação social no nosso governo desde 2003. Então, é muito intenso. São aquelas quase 100 conferências, se nós contarmos o que vai acontecer esse ano, vamos chegar a 100 conferências nacionais. Uma mirilha de enorme de conselhos, de políticas públicas fundamentais. Eles não desorganizam a gestão, muito pelo contrário. Eles nos trazem para a gestão a realidade social, trazem os movimentos. Nós, nessa relação entre Estado e movimento social, que estão nesses conselhos, que estão nesse processo de participação, nós nos alimentamos e fortalecemos, assim como fortalecemos os movimentos sociais, que estão nesse processo. Eu não tenho dúvida que o fortalecimento dos movimentos sociais foi muito importante também durante a nossa gestão, pela constante relação nesses movimentos, nesses conselhos, nessas conferências, etc. Não só informação, capacidade de deliberar, capacidade de fortalecer políticas públicas fundamentais para ampliação de direitos. O plano plurianual de 2004, 2007, já trazia uma perspectiva estratégica de desenvolvimento. Se você compara esse plano plurianual, embora a gente tenha problemas de planejamento estratégico, como bem colocou o Jackson Detone, mas se você compara esse plano plurianual com os anteriores, você vai ver que os anteriores não tinham estratégia nenhuma, não declaravam nenhuma estratégia. Nós fomos o primeiro governo, desde a Constituição, a efetivamente declarar uma estratégia de desenvolvimento num plano plurianual. Então, aí também fizemos uma grande diferença. Planejamento setorial. Não havia planejamento setorial. Nós fizemos o planejamento setorial de logística e transporte, da educação, saneamento, mobilidade. Sem planejamento, sem planos setoriais, como é que você coordena a política pública num país da dimensão do Brasil, onde o município é um ente federativo. É um ente federativo com autonomia. Estados, municípios e governo federal são os implementadores de políticas públicas, sempre os três juntos. Se você não tem planejamento, se você não tem sistemas construídos, você não sabe como tratar essas relações. De quem são as responsabilidades, o que cada um tem que fazer, isso não existia, pessoal. É um Estado que foi construído nesses, eu não tenho dúvida, nesses quatro mandatos petistas. Nós não encontramos um Estado construído, nós construímos um Estado nos moldes da Constituição de 88. Nós tínhamos um Estado autoritário, mas um Estado democrático, com toda a sua institucionalidade, eu não tenho dúvida que fomos nós que construímos. Mecanismos ativos de coordenação, articulação e monitoramento. Se nós vamos estudar gestão, se nós queremos tirar daqui experiências exitosas, o PAC e o Plano Brasil Sem Miséria, a coordenação, articulação e monitoramento que nós fizemos nesses programas são fundamentais para a gente estudar. Esses programas, tanto o PAC quanto o BSM, tiveram prioridade orçamentária, tiveram mecanismos, salas de situação, mecanismos de articulação e monitoramento que são exitosos e que nós temos que estudar. O que faltou aqui? Participação. Mas que nós fizemos participação aqui, se nós juntamos as experiências que nós temos de participação social com a eficiência que nós tivemos de gestão mais técnica nesses programas, nós podemos construir um modelo, pelo menos um embrião do que pode ser um modelo de gestão participativa e democrática. E também o diálogo federativo, também é um diferencial nosso. O diálogo federativo, não só feito pela SAF, mas feito por todos os ministérios, com os municípios, com os estados, é também exitoso. Precisa articular muito mais? Precisa melhorar? Precisa. Mas o embrião está aqui. Em todos os nossos programas, você chama Estado, você chama município, talvez não seja ainda a articulação ideal, mas tem sim uma interlocução muito forte, que não havia antes. Aí, esse negócio está... Para onde? Pronto. Então, também considero como um grande diferencial... Eu vi que estava apontando, não sabia para onde. Também um grande diferencial nosso foi o fortalecimento da esfera pública da economia também, pessoal, e, por isso, a reação contra nós também vem daí. Nós fortalecemos os bancos públicos, colocamos os bancos públicos para atuar como bancos públicos, que, por tudo que o Jackson Detonis já falou, nós sabíamos que esses bancos já estavam... A sua gerência, a sua gestão conformada para obterem lucros, trabalhando como bancos comerciais. Nós passamos a colocar esses bancos trabalhando a favor da esfera pública, financiando o PAC, atuando nos programas prioritários do governo. Então, sistema... Pulou. Tá, pronto. Então, passaram a ser coordenados para cumprir funções estatais de financiamento do consumo, do investimento e da formação bruta de capital fixo, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, principalmente, e bancos regionais também. Recomposição do pessoal do setor público. Não só recomposimos esse quadro de funcionários públicos, como aumentamos os salários. O que nós esquecemos? De fazer política. O que nós esquecemos? De formar essas pessoas, de formar essas pessoas, para que elas compreendessem o que é um governo de esquerda, quais são os nossos princípios, qual é a nossa lógica, qual é o Estado que nós queremos. Então, nós continuamos formando como gerencialistas. Esse é o problema. Inseção internacional ativa regionalmente, Mercosul, Unasul, Celac, Ibas e Brics. Então, vamos voltar aqui. Para frente, para trás. Você pode passar para mim? Danilo? Foi? Pronto. Então, democracia e direitos. Nós ampliamos muito, muito, e fortalecemos os direitos que já haviam sido consolidados na Constituição Federal, mas ampliamos também com a legislação infraconstitucional. Se você olha para a Constituição Federal, quem construiu a legislação que efetivamente dá a base para que esses direitos fossem implementados e as políticas públicas que tornam esses direitos concretos também foi o nosso governo. Você volta para mim aí? É melhor você fazer para mim. Está pronto. Desconectei. Desconectei. Vai lá, coloca de novo. Bom, deixa eu ir. Mas, olha, o que eu estava falando é o seguinte. A legislação infraconstitucional não foi pouca legislação que nós fizemos. Estatuto da Juventude, quem fez? Nós. Estatuto do Idoso, quem fez? Estatuto do Deficiente, quem fez? Nós. Estatuto da Igualdade Racial, Lei Maria da Penha, nós. Então, nós criamos as condições institucionais, lei de acesso à informação, para a implementação desses direitos. Nós fortalecemos todo esse conjunto de direitos da Constituição de 88, com legislação infraconstitucional e com políticas públicas. A gente consegue voltar? Você consegue voltar? Bom. Deixa esse negócio aqui, mas aqui tem números. Ah, sim. Bom, então, o que eu quero dizer para vocês é, essas, essa legislação infraconstitucional, as políticas públicas, sejam elas setoriais de educação, saúde, saneamento, etc. E também um conjunto de outras políticas que nós trouxemos para dentro do Estado e institucionalizamos via Secretaria das Mulheres, Secretaria de Igualdade Racial, Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria das Mulheres, um conjunto de políticas que nós fortalecemos e que atuaram de forma transversal no governo e que eu considero que nós temos que olhar com muito carinho para esses conselhos que foram constituídos nessas políticas. O Conselho de Mulheres, o Conselho de LGBT, o Conselho dos Idosos, o Conselho da Criança e Adolescente, esses conselhos atuam de forma efetiva. E esses conselhos, eles são importantíssimos porque eles fortalecem os movimentos sociais e também trazem para a nossa política pública as demandas concretas da sociedade. Então, eu acho que eles são exemplares no sentido de construir um novo Estado, uma nova relação Estado e sociedade. Estamos conseguindo? Não? Uma outra questão também fundamental é a questão dos sistemas de políticas públicas. Além dos planos, nós construímos um conjunto de sistemas de políticas públicas que também são vitais para a gente conduzir políticas públicas em um ambiente federativo. Então, nós tínhamos o SUS, Sistema Único de Saúde, de construir também o Sistema Único de Assistência Social, construímos o Sistema de Segurança Pública, construímos o Sistema de Segurança Alimentar, um conjunto também de sistemas. Só para vocês entenderem o que são 12 anos se você precisa construir toda uma lógica diferente no Estado. Se você tem um Estado que ainda não tem a institucionalidade necessária nem para garantir os direitos estabelecidos na Constituição de 88, ainda mais os nossos, que eram muito maiores, muito mais amplos do que esse. Então, acho que nós fizemos aqui uma construção que não é fácil, porque envolve uma articulação política muito forte no Congresso. cada articulação que nós fizemos para aprovar uma lei dessas, para aprovar um sistema desses, envolve concessões, como você disse, políticas, porque isso não é fácil, não é simples, para estruturar esse conjunto de direitos. Então, tirando o lado social, nós vamos para o lado econômico agora da produção. Sistemas que foram construídos, também a importante interlocução que houve dessas políticas com um conjunto de políticas para segmentos como mulheres, crianças, adolescentes, juventude, pessoa idosa. Então, essas políticas públicas, quando foram formuladas e implementadas, consideraram de forma muito importante essas demandas sociais que vinham desses movimentos e das próprias secretarias. Então, concluindo, eu considero que a valorização das pautas de direitos humanos, igualdade racial, mulheres, crianças, adolescentes, população de rua, comunidades tradicionais, juventude LGBT, lembrando que se eram atores que não tinham importância nenhuma nos governos e que passam a ter importância no nosso governo, trazem lições profundas sobre a possibilidade de consolidar capacidades estatais enraizadas nos movimentos sociais e na relação Estado-sociedade. Então, acho que se nós juntamos isso com a eficiência do PAC e do BSM, nós podemos construir, sim, um modelo de gestão muito importante, ser um embrião de um novo modelo de gestão. E, só que eu já falei para vocês, a quantidade de sistemas que nós criamos, assistência social, segurança alimentar, política nacional de segurança alimentar, pense num Estado que não tinha nada disso. A regulação dos valores mínimos a serem aplicados pela União, Estados e Municípios em ação e serviços públicos de saúde, regulamentação da organização do SUS, direito à alimentação, criação do Bolsa Família, o MEI, o plano simplificado de previdência, etc. Isso tudo vai para uma mobilização de recursos do Estado para essas políticas de uma ordem inédita, de 16,1% do PIB. Então, é muito importante os recursos que foram mobilizados para essas políticas. E os benefícios? Olha, só para vocês terem uma ideia da dimensão dos serviços públicos. Nós tínhamos que ter um serviçômetro, nós temos um impostômetro, tinham que ter o serviçômetro. Porque, olha só, famílias beneficiadas pelo Bolsa Família, nós passamos de 3 milhões para 14 milhões. Beneficiados do programa... do programa da renda... do benefício da prestação continuada, de 2,3 milhões para 4,3 milhões. Na Previdência, beneficiários do regime de Previdência, de 18 para 27,8 milhões. beneficiários do seguro-desemprego, beneficiários do abono salarial, moradias do Minha Casa Minha Vida, 2 milhões de moradias, nós já pudemos computar agora para 2015, mais quase meio milhão de moradias. Plano Safra da Agricultura Familiar, de 2,4 bilhões para 24, e já para o 15,16, 28,9 bilhões. ou seja, são... isso aqui é mínimo diante do conjunto de serviços, é só para ilustrar que nós prestamos para a sociedade. Então, a gente pode afirmar que essas políticas previdenciárias de transferência de renda, de valorização do salário mínimo, de dinamização e formalização do mercado de trabalho, tem elevado a progressiva redução da pobreza e da desigualdade social. Esse gráfico, a gente diz que é o resultado do nosso modelo. Crescimento da renda per capita e a redução das desigualdades sociais. Ou seja, conseguimos combinar o crescimento da renda per capita com a redução das desigualdades sociais. Isso que é o êxito do nosso modelo. Isso é até o final de 2014, a gente consegue ter uma curva que vai nesse sentido. Quais são os desafios da redução das desigualdades sociais? Eu colocaria como principal desafio, nós não temos política de desenvolvimento regional, pessoal. Nós não temos política de desenvolvimento regional. E, sem política de desenvolvimento regional, dificilmente nós vamos resolver de fato as desigualdades. Então, nós temos... Se nós olharmos aqui... Será que tem um telefone? Eu acho que tem algum telefone celular. Se nós olharmos para a renda, no Brasil, norte, nordeste, sudeste, sul e centro-oeste, nós vamos ver que nós crescemos. Realmente aumentou a renda do nordeste, aumentou a renda do norte. Mas o diferencial, a disparidade é imensa. O esforço tem que ser muito maior. O que nós resolvemos em termos de renda para o norte e para o nordeste foi mais produto das nossas políticas sociais do que políticas de desenvolvimento regional. Então, a política de desenvolvimento regional é fundamental ser formulada por nós e implementada. Não é de maneira nenhum dos microfones. É alguma interferência. Esse é o grampo. Em geral, é celular, né? Tocando. É, mas não é. Chica, foi o seu celular. Aquele que não para de tocar, que eu conheço. Olha, olhando para o consumo e para o investimento, também tem um mito de que nós apostamos muito no consumo e desprezamos o investimento. Isso não é verdade. Inclusive, até 2013, o investimento cresceu, até 2014, até o final de 2014, o incremento do investimento foi maior que o próprio incremento do consumo das famílias. Agora, o que começa a acontecer em 2014? Isso é uma realidade. Além de cair o investimento, caiu o consumo. Então, aí sim, nós começamos um ciclo muito grave de crise econômica, que é uma crise econômica internacional, sem dúvida, muito forte, mas que também é consequência das opções de políticas econômicas que nós fizemos. A gente tem que ter isso muito claro. Então, 2014 é um momento de inflexão desse modelo. Mas nós realmente ampliamos muito o investimento ao longo dos últimos anos, não só o consumo. Então, o que foi que ampliou o investimento? Quais são os fatores que nós temos que considerar e que é importante a gente saber, porque são eles que terão que ser fortalecidos para a gente recuperar, para a gente fazer essa retomada dos investimentos? Foi o PAC. Temos que retomar o PAC, com a mesma energia que tínhamos antes. investimento público. Quando nós fizemos as desonerações, que no final de 2014 chegavam a 104 bilhões, nós fizemos uma opção errada, porque nós estávamos ali estimulando o investimento privado e tirando receitas fundamentais para o investimento público, que é o PAC, que é o investimento das estatais, que foi isso que segurou o nosso modelo ao longo desses anos. Então, o PAC, os investimentos das estatais, que a gente também não pode deixar de considerar que a crise política está influenciando muito, também na queda dos investimentos das estatais. E, em 2010, nós atingimos o ápice desse modelo. Nós tivemos um investimento de 3,11%, os investimentos do governo só, 3,11% do PIB, com as estatais representando quase 2% desses investimentos. Então, aqui também podemos colocar como fortalecimento da gestão, aqui eu já estou olhando mais para o lado econômico, da infraestrutura, lá eu estava olhando para o social, as políticas de infraestrutura, habitação, o Plano Nacional de Habitação, saneamento básico, Plano Nacional de Saneamento Básico Pessoal, é o Estado trabalhando sem nada disso antes de nós, nada. Resíduos sólidos, Plano Nacional de Resíduos Sólidos, a gestão estratégica da geologia, o Plano Nacional de Mineração, a mobilização urbana, a mobilidade urbana e trânsito, transporte rodoviário, a agricultura familiar, agropecuária, pesca e aquicultura, isso foram planos, legislações, institucionalidades que foram construídas para dar conta dessas políticas. Na questão da produção, as políticas industriais que nós tivemos ao longo do nosso governo, aqui nós tivemos um problema muito sério, nós não conseguimos de fato fazer uma política industrial exitosa, acho que a gente pode um dia chamar o Jacques Sudetone só para falar sobre isso, porque ele acompanhou tudo isso, nós tivemos uma política atrás da outra sem que elas dessem o resultado necessário. Eu tenho um diagnóstico que é pela predominância do monetário aqui. Então, quem decide, na realidade, os incentivos para a área industrial tem sido o Ministério da Fazenda e isso não tem sido articulado com as políticas industriais. Então, nós tivemos a política industrial tecnológica e de comércio exterior em 2004, nós tivemos a política de desenvolvimento produtivo em 2008, nós tivemos o Brasil Maior em 2011 e nós temos uma crise na indústria. Então, não foi por falta de política, foi por falta de implementação e de articulação do governo para que isso fosse prioridade. Isso não é, não é, não virou prioridade. Isso é um nó para nós. Tivemos a lei da inovação, a lei do bem, a criação da BDI, construímos institucionalidades, políticas, fizemos legislações, mecanismos importantíssimos que nós fizemos de compras governamentais. Hoje, há uma estimativa de que compras governamentais reunindo União, Estados e Municípios pode chegar a 10% do PIB. Ou seja, você tem um instrumento fundamental para a política industrial. Margens de preferência, facilitação de crédito, isenções tributárias, entre outros. Foram muitos os mecanismos que nós usamos, mas não deram os resultados porque realmente isso não se transformou à prioridade do governo. E isso, o Ministério da Fazenda não se articulou suficientemente com o MIDIC, não respeitou o conjunto das políticas industriais que foram criadas por nós. Aqui, desafio de governar o desenvolvimento. Acho que é isso que a gente tem que pensar. Não queremos fazer gestão? O que? Gestão do quê? E gestão só faz sentido se for gestão do desenvolvimento. E o desenvolvimento é um processo histórico, voltando para o que o Jackson falou, é política, resulta em características estruturais que não podem se reproduzir. O desenvolvimento do Brasil não vai ser igual ao dos Estados Unidos, não vai ser igual ao da Alemanha, não vai ser. É o nosso desenvolvimento, tem a ver com a nossa história. E isso nós temos que recuperar. É profundamente política, não há soluções técnicas incontestáveis. Nós vimos muito isso no governo, muito, muito. Os nossos dirigentes se deixando influenciar por tecnocracias que tinham supostamente o modelo ideal para cada uma das políticas. Não é isso. É uma questão ideológica. Governar é você levar o seu modelo de Estado, a sua gestão, a sua... a sua compreensão da história do país para dentro do Estado. Então, governar o desenvolvimento a partir de uma estratégia inclusiva é o que define a qualidade do crescimento, seja ele intenso ou moderado. Se você não tiver uma grande taxa de crescimento do PIB, mas você tiver, continuar com o processo de inclusão social, todo desenvolvimento tem qualidade. Não é uma questão de crescimento do PIB. A redução das desigualdades e a simultânea ampliação da renda dos mais pobres é a métrica principal para se medir a efetividade das políticas públicas. Então, tem uma tabela aqui que eu vou mostrar para vocês, que eu acho que é fundamental se nós vamos pensar a gestão, pensar, acho que o Jackson também falou muito disso, quem somos nós e quem são eles. Isso aqui, quem construiu foi o Ricardo Belschowicz. Eu gosto muito porque a gente tem dificuldade para construir temas mais duros, como economia e etc. E ele construiu isso aqui. Tem umas em disputa hoje, políticas sociais, educação, saúde, moradia. O que o campo conservador quer? Políticas focalizadas. O que nós queremos? Políticas universais. Sindicatos e salários. O que eles querem? Sindicatos fracos. Nós queremos sindicatos fortes, políticas ativas de salário mínimo. O que eles querem? Reforma tributária com ênfase na redução da carga tributária. Nós queremos com ênfase em tributação progressiva. Com dividendos. Nós não taxamos dividendos desde 1995, lucro e dividendos. Nós não fizemos nada com relação a isso. Reforma da Previdência. Reforma da Previdência, o que eles querem? Reforma da Previdência com finalidades fiscais. O que nós queremos? Graduais e com base na Constituição de 88. Políticas macroeconômicas. Preferência por ortodoxia e por autonomia do Banco Central. O que nós queremos? Heterodoxia. Nós temos que formular dentro do partido a política econômica. Pessoal, eu vi ali nos grupos de gestão, a gente tem que botar um grupo de gestão de política econômica. Nós temos que discutir a política econômica. Nós temos que levar o nosso modelo para a política econômica. Isso também não é técnico. Não é técnico. Exatamente. Eu lembro quando... Eu entrei no Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social em 2004. A primeira proposta que eu vi de unanimidade no Conselho foi a abertura do COPOM para trabalhadores, para industriais. Foi unanimidade no Conselho. Acho que houve um voto contrário que foi do Setúbal. Só. Só. E os outros banqueiros votaram a favor. Fazer um Conselho, ampliar democraticamente o COPOM, colocar os trabalhadores, colocar os empresários, colocar os banqueiros, os movimentos sociais. Isso é fundamental democratizar essa política. Essa política é fundamental. Ela pode comprometer todo o nosso modelo. Modelo de desenvolvimento econômico. Ênfase na alocação de recursos pelo mercado. O campo conservador. Nosso campo, progressista. Reindustrialização, investimento em infraestrutura. Ou seja, a política industrial tem que ser prioridade. Ela tem que ser prioridade. Se ela não virar prioridade, nós vamos ficar nesses ciclos de crescimento e decrescimento permanente. Políticas industriais com intervenção estatal. Regulação da concorrência e preferência por parcerias públicas e privadas. O campo conservador. E o nosso. Regulação da concorrência, sim. Mas com fomentador do investimento em geral. Especialmente em infraestrutura. Que é o que nós estávamos fazendo. Investimento público é fundamental. E aqui, para quem governamos? Eu peguei um artigo do Sakamoto que eu achei muito interessante. Para quem governamos? Eu só reduzi o artigo. Você que entrou por cotas na universidade, para você que está desempregado, para você que é feminista, para você que mora em favela, que defende uma causa ou movimento social, e por aí vai. Esse artigo dele é muito legal, está na internet, é só pegar. Para você que é analfabeto, para você que é jovem, que é índia e que é negro. E também, quem são os nossos adversários do nosso projeto? O artigo do Arthur Henrique, ex-presidente da CUT, que está como secretário hoje, ele fez um artigo muito interessante. Quem são os nossos adversários? Os adversários do nosso projeto? Aqueles que defendem o Estado mínimo, os pseudos patos empresários, que defendem a redução dos impostos, que querem flexibilizar os direitos trabalhistas, querem o Brasil como mero exportador de matérias-primas, querem privatizar a Petrobras, o BNDES e a Caixa, querem manter a comunicação nas mãos das sete famílias, não querem políticas sociais universais. E esse é o povo que a gente governa, é para aí que a gente tem que conduzir a nossa gestão. Obrigada. Obrigada, Esther. E eu queria informar a vocês que nós já pedimos aqui aos nossos expositores que deixem conosco as exposições, e isso vai ser o primeiro alimento desta rede, certo? Então, para quem não pôde acompanhar inteiramente, a gente também já, mais uma vez, pede desculpas por conta do problema tecnológico aqui. nós vamos alimentar a rede com esse material. Vou passar... Antes de passar para o Eduardo Tadeu, eu gostaria de também falar para vocês que nós devíamos ter feito uma rodada de apresentação inicialmente, e que fazer agora, a gente teria um tempinho que sai do debate. Então, no início da tarde, antes dos grupos, a gente fará essa rodada, certo? Vou passar para o Eduardo Tadeu, que vai falar um pouco da conjuntura política e o que isso representa para os municípios. Bom dia a todos, bom dia a todos. Eu quero dar os parabéns aqui para a Fundação Pessoa BAM, para a Fátima, para a Selma, que está ali, diretor da escola. Eu queria... Me parece que o meu papel aqui é um pouco o papel de falar sobre os municípios. Eu queria primeiro dizer assim, acho que a gente está no momento com uma necessidade, por várias razões, não só por essa conjuntura imediata, de reconstruir a narrativa do modo que a gente governar. Eu acho que algumas coisas que, inclusive, o professor estava colocando ali, que o orçamento participativo, por exemplo, como sendo o peso ou o teto, é bom lembrar que poucas são, como você mesmo mostrou aqui, as nossas próprias prefeituras que têm ainda o orçamento participativo, ainda que fosse como o teto. Eu acho que a gente tem que estar retomando isso, ideologizando, que foi o que as duas pessoas que falaram antes de mim, falaram de ideologizar, re-ideologizando a gestão. Eu acho que tem um problema que a gente tem enfrentado muito nesse momento, que a gente foi desideologizando a política, e o que a gente está assistindo com os prefeitos e prefeitas nossos, é que está tendo uma fuga por legendas mais convidativas. Não sei de onde as pessoas tiraram, que tipo de pesquisa as pessoas fizeram, mas esses dias um maluco me disse que quando pesquisava um certo prefeito, dizendo que ele estava no PT, olha, pesquisando um certo prefeito, ele tinha 50% de bom e ótimo. Quando falava que o cara era do PT, caía para 5%. O nível da maluquice. você estava ficando louco, 90% das pessoas que dizem que apoiavam ele não sabiam que ele era do PT, isso você está dizendo. Mas é assim, as pessoas estão com esse dado na cabeça e como está desideologizada a gestão, as pessoas estão buscando legendas mais, digamos, supostamente viáveis, pela qual elas disputariam a eleição. Aqui em São Paulo, está uma farra. está certo aqui em São Paulo, o PSD, o PSB, o PDT, viraram assim a legenda B, o PT do B. Para isso, eu acho que assim, colocaram com muita propriedade aqui antes, eu acho que a gente tem que pensar dois eixos da gestão política. Além dessa gestão Cecília Meirelles, ou seja, ou isso ou aquilo, a escolha permanente do gestor ou da gestora, eu acho que tem um elemento que é pensar o imediato e o estratégico. E a gente tem que retomar esse debate no PT. Esse debate do projeto político, como foi colocado, de que a gente tem uma coisa para além da gestão, porque eu acho que essa perder isso de vista nos torna um debate sobre a gestão pura e simples nos torna igual aos outros. E por isso que não tem problema se um prefeito nosso ou uma prefeita nossa resolve e justifica para a gente na boa, se diz, eu vou ali no PDT e já volto. Ou eu vou ali no PSD porque ali eu tenho, tranquilo, o Kassab, um companheiro, um ministro, de boa. Então, acho que é essa desideologização da gestão. A gente tem que dizer, cada programa, eu tenho dito assim, cada programa, cada projeto, cada ação que a gente vai colocar no planejamento, a gente tem que pensar, além de que efeito imediato ela vai ter na vida das pessoas, tem que pensar que ela está jogando água no moinho de quem? Da hegemonia reinante ou da contra-hegemonia que nós estamos construindo? Acho que cada programa tem que ser pensado assim. Para cada programa, cada ação, cada projeto, o governante, o gestor, a gestora tinha que pensar desses dois pontos de vista. O que vai melhorar a vida do povo agora? O que vai avançar no sentido do direito à cidade? No sentido imediato? E vai jogar água no moinho de quem? Nós vamos construir com isso uma contra-hegemonia? Nós vamos avançar avançar no sentido da construção da contra-hegemonia? Porque se a gente não tiver esse parâmetro, como já foi dito aqui, as nossas prefeituras têm feito muito isso. Boas gestões, muito parecidas com as gestões anteriores e as posteriores. E aí depois, quando você vai voltar para discutir, você vai discutir o quê? A gente, do ponto de retomar da narrativa, tem um material que todas e todos precisam pegar aqui. Né, Selma? Cadê a Selma? que é o caderno da Escola Nacional de Formação Política em que a gente conseguiu fazer, eu acho, a Escola Nacional de Formação uma reconstrução histórica e, desse momento, no modo de governar, baseado em cinco eixos. Desenvolvimento local sustentável, participação popular e controle social, políticas sociais e direitos, gestão ética democrática e eficiente e desenvolvimento urbano, rural e direito à cidade. É uma tentativa de recolocar esse caráter, digamos, de fundo do modo peitista de governar. Sobre o momento que a gente está vivendo e a questão dos municípios, queria só, eu estou percebendo que tem alguns gestores e gestoras municipais de bastante gente de outras esferas de governo, é bom lembrar que o Brasil é feito de 5.570 municípios, dos quais 4 mil têm menos de 20 mil habitantes. 5 mil têm menos de 50 mil habitantes e apenas um pouco mais de 300 municípios têm mais de 100 mil habitantes. Esse é o cenário que a gente vive com uma disparidade regional de renda e de orçamento gritante. A gente tem municípios com 10 mil reais per capita de orçamento e municípios com menos de mil. São 4 mil municípios têm menos de 20 mil habitantes. 5 mil municípios de 90% têm menos de 50 mil habitantes. e só um pouco mais de 300 municípios têm mais de 100 mil habitantes. Além disso, e esse é um debate que o PT tem feito pouco, que é o debate sobre o Pacto Federativo nessas condições. E um Pacto Federativo construído a partir da condição de 88, que hoje concentra praticamente toda a arrecadação, quase 60%, cerca de 57% do orçamento público está na mão da União. 25% na mão dos estados e 18% aproximadamente na mão dos municípios. Tem um estudo da CGLU que diz que os municípios brasileiros, apesar disso, são dos municípios em nível mundial que mais têm execução orçamentária a seu encargo. Quer dizer, além dos 18% que são do orçamento do município, os municípios brasileiros executam quase 25% do orçamento através dos convênios com outras instâncias de governo. Então, apesar dessa autonomia, apesar dessa capacidade, a gente tem que discutir muito claramente qual é o papel do município hoje. E há um debate para dentro do PT, da CGLU, do GOLD, o estudo que tem uma, a CGLU publica um estudo sobre os municípios no mundo, tem um na América Latina, acho que é o estudo GOLD, a Paula, acho que tem essa, se dado mais claramente. Acho que, assim, tem uma, importante, estou falando isso, porque acho que é importante discutir em relação aos municípios, que a maioria dos municípios brasileiros tem, além do problema orçamentário, tem um problema da capacidade de gestão mesmo. Está certo? Eu tenho dito que a maioria dos municípios brasileiros não é a prefeitura que não tem um engenheiro, não tem engenheiro na cidade. A maioria das cidades não é a prefeitura que não tem uma equipe técnica, não vive uma equipe técnica, não mora na cidade. Está certo? As equipes se concentram nos centros regionais, ainda que seja no centro como registro, com 80 mil habitantes, mas é o centro de uma grande região que, provavelmente, todos os engenheiros da região toda moram em registro. Está certo? Então, a gente tem que pensar e o PT tem que pensar isso dos nossos governos, inclusive, e qual é o projeto que nós temos para o Pacto Federativo Nacional. Bom, nesse momento, eu acho que a gente tem que pensar esse Pacto Federativo, inclusive, em relação aos outros poderes. Foi citado aqui, eu quero repetir, porque, para mim, isso é um drama que a gente tem vivido agora, em nível federal, mas os prefeitos e prefeitas têm vivido essa agrura dos órgãos de fiscalização e controle e do judiciário, judicializando a gestão e criminalizando os agentes políticos. Então, tem um processo de judicialização da gestão que o Ministério Público e o Judiciário têm decidido, como a professora disse, têm tido mais discricionalidade do que o prefeito e a prefeita eleita. Porque tem barrado, eu acho que o caso dramático aqui da cidade de São Paulo, que a promotora ganhou na primeira instância de parar a política de construção de ciclovias e ciclofais na cidade de São Paulo. Porque ela discordava da política, achou uma brecha na lei, digamos assim, que lhe permitiu pedir o encerramento dessa política. Simples assim. E a criminalização dos agentes políticos? Eu tenho falado que quem lê uma ação do Ministério Público contra um agente político e agora foi legal que o Brasil ficou sabendo o que o Concerini e o Blais escreveram para impedir na prisão preventiva do Lula, então escancarou. Mas aquele tipo de coisa de 200 páginas com citações, com cheio de adjetivo, com citação hilária sobre Marx e Hegel, por exemplo, mas esse modelo é típico do Ministério Público, principalmente no que eu conheço bem, do Ministério Público paulista, de muita gente do Ministério Público paulista. Porque o promotor, a promotora age não em busca da justiça, mas como advogado de acusação. E ele ganha não ao construir justiça, mas ele ganha ao condenar o adversário que é o agente político. Então, é muito adjetivo e muita vontade de condenar. E isso vai causar, tem causado e vai causar uma distorção, uma distorção no federalismo e na gestão pública brasileira. Porque é simples. Eu falei com a juiz e eu falei, vocês estão fazendo o quê? Vocês estão fazendo o quê fazendo isso? Condenando todos os agentes políticos. Vocês vão estão achando que estão combatendo a corrupção? A vontade de dizer para a juiz, eu não terminei a frase, mas vocês estão incentivando a corrupção. Porque o que vocês estão dizendo é que o prefeito ou a prefeita tem que sair da cadeira dele com milhões guardados para poder bancar tudo que, todas as multas e as, os advogados que vocês, vocês nos obrigam a ter. Nesse momento, essa crise toda tem batido muito pesado nos municípios, está certo? Os municípios têm tido, acho que, dois problemas, um problema econômico. Segundo, a Paula pode me corrigir, segundo os dados do Portal Federativo, o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, esse ano, caiu 5% em termos nominais até março. A expectativa do governo é que isso vai corrigir até o final do ano. Vocês podem, o pessoal do Ministério, pode me corrigir. mas, até esse momento, tem 14% aproximadamente de perda real do FPM, que é o principal fator, o principal montante do orçamento da maioria desses pequenos e médios municípios. Isso tem um problema legal, que é assim, essa geração de prefeitos e prefeitas, todos quase, e todas quase, vão ter problema com a lei de responsabilidade fiscal. É só todo mundo pensar que o orçamento caindo 5% em termos nominais, o FPM, a folha de pagamento tem um crescimento vegetativo, a folha de pagamento, mesmo que não tenha o gero de reajuste, não contrate mais ninguém, ou um plano de carreira, por pior que seja, tem pelo menos quinquênio e gratificação por titularidade, gratificação por faculdade, gratificação por... E só isso cresce 2%, 3% da folha de pagamento. Está certo? Então, caiu 5% do orçamento em termos nominais, sobe 3% da folha de pagamento, pronto, o prefeito está enroscado na lei de responsabilidade fiscal. Então, para concluir, acho que assim, a gente tem que pensar do ponto de vista do diálogo federativo que a Esther colocou aqui, acho que a gente avançou muito, óbvio, no governo Lula, principalmente, criamos o comitê de articulação federativa, refortalecemos o diálogo com os municípios, mas isso teve um retrocesso, aqui a gente tem que falar com todas as letras, bastante grande. Aparentemente, a impressão que a gente tem é que houve uma opção por parte do governo federal do diálogo com os estados em detrimento do diálogo com os municípios, até porque o Congresso Nacional é controlado fundamentalmente por governadores e não por prefeitos e prefeitas. Mas, assim, o diálogo tem sido muito difícil. Esse ano foi a primeira vez que a presidenta sentou com a representação dos municípios para discutir a CPMF e houve uma posição unânime das associações de municípios a favor da CPMF. Então, acho que a gente tem que voltar a discutir isso. E, por último, acho que a gente tem neste momento. Esse clima geral impacta muito pesadamente nos municípios. Portanto, há, de maneira geral, uma má avaliação dos prefeitos e prefeitas em exercício, fora algumas raridades como o Maricá, que tem crescido trondosamente o orçamento, porque eles começaram a receber rogues agora. o orçamento tem subido muito e tem 50% de investimento, 200 milhões de investimento para 140 mil habitantes, mas, de maneira geral, os prefeitos estão com muita dificuldade. E a gente tem usado uma expressão que é assim, que se a gente veio construindo políticas públicas que foram apresentadas aqui em nível municipal, veio construindo orçamento participativo, mecânico de participação, veio construindo inversão de prioridades e assim por diante. Por outro lado, nos últimos anos, isso tudo que a Esther colocou, acabou tendo dinheiro para os municípios e a gente criou uma prefeita que a gente chama de prefeito PAC. O debate é sobre que recurso eu consigo arrancar no governo federal. E o debate, e aqui entre os prefeitos e prefeitas, a gente aqui, você faz uma reunião de prefeitos, fala assim, vamos discutir agora política. Então, vamos discutir política, vamos discutir como é que estamos fazendo isso, como é que estamos fazendo aquilo. Abre a palavra. Bom, eu queria saber quando é que vai liberar o recurso para a minha cidade. E aí, assim, porque a gente começou a entrar numa lógica de realização, porque estava todo mundo realizando, o governo 2005, 2008. Eu fui prefeito 2005, 2008. Peguei um orçamento de 50 milhões, em quatro anos tinha um orçamento de 150 milhões, uma cidade de 100 mil habitantes, que é um orçamento horroroso aqui para São Paulo, é horroroso. E mamão com açúcar, assim, bem... Mas só que aí criou uma lógica e aí você vai discutir com o prefeito por que está saindo do PT, porque não vem mais dinheiro do governo federal. Porque o governo não está dando dinheiro para um pequeno município, assim, por dia. Então, acho que esse é um debate que a gente tem que fazer. E, por último, por último, acho que a gente tem que discutir no PT a política nossa para o movimento municipalista, que é uma outra coisa que a gente não tem discutido mais. A gente tem as entidades de representação em nível estadual, alguns prefeitos nossos militam, vão por conta própria, algumas prefeitas nossas vão por conta própria, conseguem até bastante coisa, eu virei presidente da Associação Brasileira de Municípios, mas a gente não tem uma política do partido de como é que a gente propõe essa organização, como é que a gente propõe isso. Portanto, eu acho que a gente tem que atualizar o modo PT de governar, reconstruir a narrativa do modo PT de governar, porque é isso que nos dá capacidade de re-ideologizar a gestão, como foi colocada com tanta propriedade aqui antes de mim, de fazer o debate sobre o que eu gostaria de teologia, teologia da gestão pública, para que lado eu estou atirando, para que lado o meu projeto, em que moinho eu estou jogando água quando eu faço um programa, um projeto, e aí eu lembro assim, os prefeitos nossos que o Valguin colocou aqui, tem medo de mobilização, quando eu era prefeito, pessoal, eu fui prefeito em 2012, o pessoal começava a se organizar em um bairro para vir reivindicar alguma coisa, o que a assessoria mais falava, não, pode deixar que nós vamos lá, vamos desmobilizar, vocês estão ficando loucos, deixa o povo mobilizar, deixa o povo vir para cá, o que nós queremos ensinar para o povo é exatamente o que é o povo mobilizado, organizado e vindo para cá que vai conquistar alguma coisa, é isso que nós queremos, esse é o papel pedagógico que nós estamos exercendo aqui na prefeitura, mas não é o normal, não é você ter assim, não, vamos desmobilizar, vamos pegar, vamos pegar o sindicato, ver como é que faz, então acho que a gente tem que re-ideologizar a gestão, repolitizar a gestão e fazer esse debate com muita tranquilidade com os nossos candidatos e candidatos agora nesse ano de 2016, aqui em São Paulo a gente propôs, a gente construiu no projeto São Paulo uma proposta de metodologia de programa de governo participativo e uma das coisas que nós estamos colocando é que o programa de governo já tem que ser participativo, o debate sobre o programa de governo já deve necessariamente ter algum nível de participação popular, porque é isso que vai nos ajudar e nos capacitar inclusive para fazer um governo participativo, acho que é isso que é o nosso desafio. Obrigada, Edu. Bom, nós temos na nossa programação um tempo até as 13 horas que a gente pode estender até as 13h30 para garantir o debate, certo? Então eu vou pedir que quem quiser se inscrever entregue o crachá para o Serginho e a gente vai garantir um tempo regimental no PT de três minutos para cada pessoa, certo? E que a gente possa estender esse tempo até cinco minutos. Pode ser assim? Está certo. Então eu já vi que a Selma Rocha está se inscrevendo, já pode pegar o microfone aqui enquanto o Serginho recolhe os outros crachás. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Selma Rocha, eu sou da Direção da Escola Nacional de Formação do PT e da Direção Nacional do PT. eu queria colocar, eu não, infelizmente, eu gostaria muito de poder ficar, mas eu não posso. Eu tenho que terminar um trabalho e, na verdade, eu nem poderia estar aqui de manhã, mas eu vim mesmo assim. E eu queria levantar algumas questões que tem também o caráter de sugestão considerando o que a mesa colocou, que eu acho da maior importância, acho que é a reflexão que foi feita aqui nessa manhã, é fundamental para entender uma parte dos nossos desafios. E eu queria colocar essas questões do ponto de vista do PT. Eu fui da geração que participou de governo quando não tinha dinheiro. Então, a minha forma de perceber o mundo é bem diferente, não é, Aldaís? E outros aqui que sabem que a conversa era outra. E eu quero falar disso para dizer que, de 2003 para cá, a base do PT mudou muito. Metade dos dirigentes municipais do PT hoje entrou no PT depois de 2003. Metade. Na eleição passada, um terço dos candidatos tinha entrado no PT depois de 2003. Então, o que eu vou falar agora tem a ver com isso. O nosso partido, sendo menos sofisticada do que foi o Jackson, ele é disputado pela burguesia de manhã, de tarde e de noite, por dentro e por fora. Ele é disputado nos valores, ele é disputado com recursos, ele é disputado com as ideias. E esta situação exige de nós que a nossa reflexão tenha capilaridade. Porque, se ela não tiver capilaridade, nós não chegamos àqueles que vão gerir. Então, eu queria contar para vocês uma coisa rapidinho. A Escola Nacional vai fazer um curso agora para os candidatos a vereadores e prefeitos em 27 capitais. Quando acabar, quando nós tivermos o resultado eleitoral, nós vamos fazer, como já fizemos outras vezes, curso para eleitos, prefeitos e vereadores. Qual é o nosso desafio quando a gente faz um curso capilar? é envolver as pessoas e convencê-las de que programa tem alguma importância. Eu vou contar aqui um milagre, mas não vou contar o Santos, naturalmente. Mas, há uns anos atrás, quando nós apresentamos esse documento que o Edu falou aqui numa instância importante do PT, teve uma pessoa importante que olhou para mim e falou assim, fora a Selma nesta sala, eu não sei quem mais acredita que ganha eleição discutindo o programa. Eu não estou brincando, eu estou falando muito sério. Eu ouvi isso muitas vezes. E a escola ouviu e boa parte das pessoas que estão aqui devem ter ouvido também. Ou seja, nós estamos falando de uma... A história da ideologização, na verdade, não é só um charme. É um problema do valor social que o programa tem para pactar relações sociais com cidadãos, que é boa parte do que foi dito aqui. Então, sem querer tomar tempo demais, apenas queria indicar que fosse para nós esse documento que orienta ao qual o Edu fez referência, orienta o curso, é um documento que foi construído com muito esforço nesses anos, envolveu muita gente. E seria de muita utilidade que vocês, que vão constituir a rede, lessem esse documento e pudessem opinar sobre ele. Se não para o nosso curso imediato agora dos candidatos, mas para o nosso curso para os eleitos depois. Acho que a opinião de vocês é valiosa, porque aqui, as pessoas que estão aqui têm não só experiência de gestão, mas, pelo que eu reconheço de muitos, têm experiência política. E muitos da época que a gente governava ser um tostão com problemas muito sérios, não é, Sônia? Então, e queria dizer, por fim, a última coisa. O PT, durante muitos anos, teve espaços de síntese política. Isto é, a Secretaria Nacional de Movimentos Populares, a Secretaria Nacional de Assuntos Institucionais, foram secretarias que formularam coletivamente durante muitos anos. Eu acho que tem muita importância os seminários centrais, mas tem muita importância fortalecer essas estruturas em nível nacional e nos Estados. ou seja, essa discussão tem que transitar internamente. Por que transitar? Porque isso significa que os espaços do partido, eles não podem ser só espaços de disputa política, eles têm que ser espaços de construção, porque senão não tem síntese. E se não tiver síntese, não tem partido. Esse é o problema. Então, acho eu que seria muito legal que a rede estivesse envolvida na construção do movimento da escola, mas também no fortalecimento das secretarias nacionais do PT, se envolvendo na formulação que os setoriais têm hoje, que infelizmente se empobreceu em face de um esvaziamento partidário que tem um sem número de razões que eu não tenho tempo de falar aqui, nem é o caso. Mas acho que vale a pena que a gente estabeleça nexos entre as coisas. Nós somos poucos, sofremos muito, não tem sentido a gente perder tempo fazendo coisas que são paralelas a si mesmas, porque, na verdade, o fim da história é que cada um vai para um lado e nós continuamos sendo disputados de maneira virulenta pela burguesia internamente fora de nós. Então, isso que eu queria dar como contribuição, mais uma vez pedir desculpas por não poder ficar, dizer que eu ouvi essa mesa com muita atenção e acho que tem um valor enorme o que foi dito aqui para a construção de referenciais para o PT, não só para a gestão pública. Porque, se o PT não formular sobre gestão pública, nós vamos reproduzir um modelo gerencial que também o Jackson indicou aqui da pior forma possível. Obrigada. Obrigada, Selma. A próxima é a companheira Ana Fonseca. Bom dia. Como a Selma estava aí relembrando os velhos tempos do PT, eu me lembrei de uma poesia chamada Tempos Maduros. E os Tempos Maduros dizem assim, quando eu olho para a minha vida, eu vejo que eu tenho mais tempo, mais vida que eu já vivi do que vida que eu tenho pela frente. Eu não estou mais disposta a discutir, fazer a cariação com desafetos, nem disputar quem vai ser o secretário-geral do coral. Mas, quando eu olho para trás e me vejo no tempo de hoje, eu pensei que não era possível estar de novo uma senhora sexagenária, sex primeiro, agenária depois, vivendo, vivendo, vivendo esse momento da minha juventude. É, sobre, esse momento lindo, do... eu gostei muito, muito, muito a Fátima Cleide e as pessoas que organizaram tão bem essa mesa e com convidados de tanta qualidade. oportunidade. A Maria Rita, de quem eu sou uma leitora, eu e muitos, gostei em especial. Tem um texto dela que é recomendável, que se chama O Brasil e os Brics, e tal, que está em um livro organizado. Bom, deixando isso de lado, ela trouxe uma coisa que eu acho que é muito importante, quando ela fala do que é uma gestão democrática e quais são os desafios, e que o desafio democrático também inclui, ou inclui, sobretudo, o interior do governo. Se nós formos olhar para trás, para o ano de 2003, nós tínhamos o Palocci na Fazenda, tinha o Joaquim Levy, tinha o... o Meirelles, tinha o Nelson Machado, era uma situação muito curiosa, porque tinha o Joaquim Levy judeu, tinha o Nelson Machado e tinha o Gastão, o Gastão na saúde, era uma coisa, Gastão Wagner na saúde, era uma situação muito difícil. E que o resultado do governo é dependente disso do seu interior. E quem não se lembra das disputas extraordinárias sobre focalização versus universalização, do qual participou Deus e Maria Santíssima, com muitos personagens. Não, podia ser maior, Deus e a torcida do Corinthians, que tem 32 pontos na frente de todos. E ela chama também a atenção para... e que o Eduardo chamou também a atenção das instâncias subnacionais, sobretudo as prefeituras, desaparelhadas. E o que isso é verdadeiro, precisa uma atenção especial para a qualificação também das prefeituras e também dos nossos quadros partidários. com todas as coisas que fizemos e que foram tão bem apresentadas aqui pela Esther, eu tive a sensação de que eu tinha voltado para a clandestinidade, porque nós não comunicamos aquilo que fazemos, está certo? O que mudou tanto na vida das pessoas? Não é só o Bolsa Família. O Bolsa Família é um pedaço pequeno disso. Quando nós olhamos para trás e vimos como se reduziu o desemprego, como reajustamos o salário mínimo 70% acima da inflação, onde o Luz para Todos tirou da escuridão não sei quantas pessoas. Nós não achamos que o que nós vivemos hoje é só uma disputa de narrativa. É muito mais que isso. Mas nós nunca nos comunicamos bem nesses aspectos das coisas que fazemos. O Eduardo Tadeu falou umas coisas muito interessantes sobre os municípios. E quando eu estava pensando aqui em casa, depois de uma reunião em agosto com o Fátima Cleide, Márcia Amaral, o Batista, que foi da Secretaria de Educação Básica do MEC, e muitas outras pessoas, eu pensei, modo petista de governar, voltei para o... Como era o carioca? O Jorge Bittar nos anos 80. O Jorge Bittar nos anos 80. Muitas coisas que fizemos. é verdade. Agora, nós somos governo há muito tempo, digamos, há mais de uma década no governo federal. Eu acho que tem um modo de petista e republicano e democrático de governar, que é olhar aonde chegaram as políticas públicas nossas. Chegaram a todos os municípios independente dos partidos políticos que estão à frente daquilo ali, mas nós acho que também no plano municipal nós não disputamos isso, viu, Tadeu? Os municípios... Desculpe. Os municípios, só uma informação, os municípios com 50 mil e mais habitantes, somam 647 municípios, eles têm... Eles representam apenas 11,8% do total de municípios, mas tem mais de 68% da população. Nós temos que prestar atenção quando formam fazer as coisas, olhar para essa situação. Obrigada. Obrigada, Ana. Marcelo Pires e depois Ana Júlia. Cadê, Marcelo? Eu sou a irmã, eu sou a irmã. O microfone. o microfoneiro. É, eu dou a voz. Bom dia a todas e a todas. Bom, eu quero me atingir apenas em um ponto, até porque são tantos, que é a participação social, participação popular. Eu trabalho na Secretaria de Governo, antiga Secretaria-Geral, e trabalho diretamente com as conferências nacionais e os conselhos nacionais. e, de lá, a gente consegue olhar para todos ao mesmo tempo e verificar uma série de questões que vêm acontecendo ao longo dos anos. Alguns números foram apresentados aqui, mas eu queria reforçar isso para a gente ter uma dimensão nesses últimos 13 anos do que foi isso no nosso governo. São 150 conferências nacionais já ocorridas, das quais 109 até 2015, de 109 de 2003 a 2015. São 75% das conferências nacionais nesses 13 anos. São 35%, são 50 colegiados envolvendo conselhos, comitês, comissões nacionais, conselhos nacionais que existem com participação efetiva da sociedade civil. Efetiva, paritários muitos deles, alguns com mais presença da sociedade civil. No entanto, desses 50, até 2013, haviam apenas 13, 37, foram criados a partir de 2003 para cá, tanto conselhos como comitês. Ouvidorias públicas federais, de 37 até 2003, há mais de 300 até agora, até 2015. Enfim, nós temos algo durante esses 13 anos, em termos de participação popular, de participação de democracia participativa, algo muito intenso, a efervescência da sociedade civil em participar, a vontade de participar, o direito que ela observa em participar, cresceu muito. Mais de 45 temáticas de 2003 para cá foram abordadas nas conferências nacionais. Alguns temas polêmicos, que foram discutidos, como segurança pública, transparência pública, pública, comunicação. Enfim, no entanto, algo a gente observa que está ocorrendo e que a gente precisa ver. Nós observamos nas conferências nacionais, seja as municipais, seja as etapas estaduais, seja na etapa nacional, a gente vê muitos petistas, muitos petistas, mas a gente não vê o PT. não vê o PT, não existe, não há algo, o PT se degladia dentro da conferência nacional. E o PT tem uma posição firme e declarada sobre aquele tema. No entanto, chega na conferência e parece que vale tudo. Então, algo, essa preocupação do partido com relação a esse tema é fundamental. Algumas outras questões, nesse processo todo, de 2003 para cá, foram mais de 15 milhões de pessoas que participaram do processo de conferências, de conselhos. Então, e agora, o que fazer com essa efervescência? Nós corremos o risco, e aí, é um risco da nova realidade, do que nós conseguimos fazer nesses 13 anos, tanto as conferências nacionais quanto os conselhos, as outras instâncias, elas têm que se adequarem a essa nova realidade. Muitos conselhos nacionais, muitas comissões nacionais, as conferências, elas estão envelhecendo rapidamente as suas metodologias, a sua forma de organização nos conselhos. Alguns conselhos estão envelhecendo, alguns conselhos nacionais estão acolhendo e aprendendo os vícios da democracia representativa, até palavras de ordem, palavras de ordem, quero vistas no conselho. O conselheiro pede vistas. Um minuto. Então, algumas questões, e aí é só para citar, a questão que nós temos que rever, e aí é importante o partido se debruçar sobre essas questões. A questão da representação e da representatividade nessas instâncias, mecanismos, abrir os conselhos nessas instâncias aos movimentos que não têm CNPJ, porque hoje, praticamente, nos conselhos nacionais, apenas as entidades que têm CNPJ participam, e entre elas, existem alguns acordos que evitam, como, por exemplo, o MST, o MTST, o MPL, e vários outros movimentos com grande representatividade de participarem de um conselho nacional porque não têm CNPJ. isso é uma forma de exclusão que a gente tem que rever. Enfim, mais participação, mais qualidade da participação e efetividade nos processos participativos, eu acho que esse é o grande desafio. E, em outras palavras, isso não é nada mais do que, nada menos do que a implementação da política nacional de participação social, que até agora está lá no Senado, o decreto está lá para ser paralisado lá, mas ele está valendo. Nós temos que implementar a política nacional de participação social porque, além de ela organizar o que nós já conseguimos, ela abre espaço para que a gente faça uma reformulação urgente dos espaços para que ele se adeque à nova realidade. Obrigado. Obrigada, Marcelo. Companheirada, nós temos aqui 15 pessoas escritas, nós temos 60 minutos, para o almoço, considerando o horário de 13h30. Então, nós pedimos que a gente vai encerrar as inscrições, e quem desejar que o faça imediatamente, e pedimos objetividade nas falas para que a gente possa garantir a fala de todos. Três minutos. Por favor, aviso com um minuto. Faltando um minuto. Ana Júlia. Ok, obrigada. Nossa ex-governadora do Pará. Bom, primeiro, parabenizar a fundação por estar fazendo esse evento num momento em que todo mundo se questionava, mas eu acho que é um momento muito adequado. Então, parabenizar, agradecer o convite, porque eu acho que trocar, conhecer, e essa experiência eu acho que é importante para a gente. Eu já participei, seja no Legislativo, seja no Executivo, no Executivo, inclusive, como vice-prefeita também de Belém, fui secretária, e também no Legislativo como deputada, senadora e como governadora. Mas o que eu quero é muito mais fazer um encaminhamento, eu diria, até, parabenizar os nossos expositores todos que foram muito importantes aqui e que isso realmente tenha frutos nos Estados, porque a gente tem sentido. Eu, eu que vivo uma situação que eu estou tentando, que isso eu achei legal ser convidada, porque no PT hoje em dia quem não tem mandato não é lembrado. Parece que tudo que a gente acumulou ao longo da vida da militância política, porque a minha, eu passei a ter mandato depois de mais de dez anos de militância política, quase que obrigada, pressionada, porque não era uma expectativa pessoal de vida, jamais. Para quem me conhece, não é a Rui? Eu, militante, mas não queria ser candidata a nada, mas, a não ser a centro acadêmica, etc. Movimento de Mulheres, não é, enfim, mas só para colocar, pessoal, que essa situação aqui que a Selma colocou é uma realidade do nosso partido. As pessoas entraram, muita gente que a gente está convivendo, entraram num PT e num outro PT, que a gente é daquele PT que corria na rua, que pregava o cartaz, que fazia a reunião no bairro, eram os mesmos que coordenavam a campanha, eram as mesmas pessoas. Está funcionando. Então, eu acho que, nessa questão da participação popular, da participação social, que foi muito bem colocada, tem um, eu queria colocar uma outra questão aqui, que eu acho que tem que colocar no mesmo patamar. É o direito da sociedade ter informação. Porque a gente, e eu falo isso a cavalheiro, porque se tem uma coisa que a gente falhou para caramba no nosso governo, foi também nesse direito da população ter direito à informação. Entre nós, a gente não sabia, a gente não comunica. Então, muita coisa aqui que foi falada, Esté, assim, a sensação que a militância tem, agora que a gente está fora, é que não tem participação social nenhuma, de movimento nenhum. É isso que é o sentimento. E por que que as pessoas sentem assim? Tem uma questão da falta de comunicação, mas tem também é que é parcial também essa participação. Ela não é de todos os movimentos. Entendeu? É como o companheiro ali já falou, não vou repetir a questão do CNPJ, etc. Então, eu acho que tem, está faltando um minuto, para encerrar, eu queria mais saudar este momento, nesse momento agora, tão importante para a gente, para que a gente possa realmente fazer melhor, para que a gente possa, com o que a gente tem, com aqueles que, inclusive, ficaram no PT, a gente estava discutindo agora, pessoas com identidade ideológica, com identidade ideológica, saíram do PT. Isso que me deixou uma pessoa, pelo menos, que a gente conhece muito, que é professor de filosofia, doutor, que foi prefeito oito anos de um município do estado do Pará, saiu, pediu desfiliação. Amigo pessoal, eu fiquei muito triste, mas, às vezes, a falta de, inclusive, importância que se dá para quem não tem mandato, e as disputas locais acabam nos levando a isso. Então, eu queria mais, era fazer essa saudação, incluir essa questão da comunicação, e que a gente pudesse organizar, me dispõe a ajudar lá no meu estado. É isso. Severine, depois Valéria. Bom dia a todas e todos. Eu sou a Severine, de Santa Catarina, e estou no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Eu queria levantar uma questão que acho que é fundamental, fazendo um aponte com a fala da Esther, que é essa questão do desenvolvimento regional. O Eduardo falou muito da questão do desenvolvimento local, dos desafios do Pacto Federativo, mas eu queria fazer um aponte com a necessidade de a gente pensar não só o desenvolvimento local e macro-regional, que eu tenho total concordância com a Esther, que é a perspectiva do desenvolvimento territorial. A gente vive num país que a gente não acredita, mas que é rural. O Eduardo trouxe os dados aqui. A maior parte dos nossos municípios tem menos de 20 mil habitantes. A gente não pode pensar o rural só como agrícola. Não estou falando do rural como agrícola. O agrícola é uma parte do rural, mas nós achar que um município de 10, 20 mil habitantes tem uma dinâmica urbana é um erro. Nós não vamos conseguir pensar o desenvolvimento desses municípios se não pensar em uma perspectiva maior de desenvolvimento. Num país com a dimensão nossa, com a desigualdade que a gente tem, com os inúmeros desafios que a gente tem, pensar que nós vamos ter infraestrutura, serviço, acesso à cultura, educação, todas as políticas no mesmo nível, num município de 5 mil habitantes, de 13 mil habitantes, de 10 mil habitantes ou em São Paulo, não é para valer. Então, eu acho que esse é um eixo que a gente precisa colocar mais na agenda para pensar essa questão da gestão, para pensar a questão do desenvolvimento, que são a possibilidade de pensar novos arranjos institucionais capazes de agregar essa diversidade, especialmente do rural brasileiro, que é esse rural profundo, que as pessoas não conhecem, ou mesmo dos municípios que têm uma inserção, mesmo sendo municípios pequenos. Aqui em São Paulo, as pessoas falam dos municípios do interior, é outra coisa se falar municípios do interior em Santa Catarina ou no Pará ou no estado do Sergipe do Alagoas. Então, acho que a necessidade de pensar, para além do Pacto Federativo, esses novos arranjos, aí tem o esforço dos consórcios, eles dão conta, não de pensar o desenvolvimento territorial numa dinâmica mais integrada, que pense desde a questão do desenvolvimento da educação até da infraestrutura nesses territórios. Eu acho que esse é um eixo que a gente precisa se debruçar mais, tem formulações sobre isso, eu acho que fica a sugestão, para quem não conhece a pesquisa que eu citei antes aqui, me metendo na fala do Eduardo, sobre as novas ruralidades, acho que é uma pesquisa muito interessante que ajuda a gente a pensar essa perspectiva, mas muito na linha de levantar situações e possibilidades, falta uma outra fase que é pensar realmente as políticas públicas e os arranjos institucionais para esse Brasil profundo e essa ruralidade que vai para além do agrícola. Eu acho que uma outra questão aqui para destacar, já deu meu tempo? Caramba! É a questão da relação do modo petista de governar, mesmo sendo questionado, com a questão do modo petista de legislar. Gente, eu concordo muito com a fala da Selma, que a gente tem que ter capacidade de fazer síntese entre as várias áreas, vários esforços. Quando a gente pensa em desenvolvimento regional, territorial mesmo, a gente precisa... Qual é a capacidade que a gente tem de dialogar com os nossos deputados, com os nossos senadores? É um festival de emenda para garantir a articulação com a sua própria base, os seus currais eleitorais? E muitas vezes a gente vê uma distância muito grande entre a emenda e o que a gente pensa de fato para o desenvolvimento desses territórios, desses municípios. Vamos encarar, é uma possibilidade de uma síntese que esse fórum aqui, essa rede pode ajudar a buscar uma articulação síntese possível. Eu sei que cada mandato é um mini partido, mas, bueno, vamos, né? Volta e meia, isso volta, acho que a gente precisa voltar a pensar um pouco sobre isso. E, para concluir, de verdade, uma outra questão que eu acho que é importante pensar nesse fórum é a relação com a sociedade civil, para além da participação social, muito contemplada com as falas que foram feitas aqui, mais do que diz respeito à parceria, à gestão, à administração e a toda a criminalização que os órgãos de controle vêm fazendo e que o próprio governo caiu nisso em 2011 e ampliou a criminalização das ONGs e agora está aprovado o marco regulatório das organizações sociais em processo de regulamentação. Eu acho que cabe a nós nos debruçar e estimular que a nossa turma aprenda, se especialize e a gente abre um diálogo com os órgãos de controle sobre isso. A gente precisa levar esses caras lá para a ponta para saber o que é a vida real, para a gente poder, de fato, estar preparado para enfrentar isso, mas estabelecendo esse diálogo. A gente também tem um papel nesse diálogo com a sociedade civil, então destacaria o marco regulatório com uma questão fundamental a se pensar do ponto de vista da gestão. Valéria e depois Alberto. Bom dia, pessoal. Valéria Moraes. Estou hoje na Secretaria de Desenvolvimento Territorial junto com a Severine. Então, estamos bem representados aqui. primeiro, eu queria, como já outros fizeram aqui, parabenizar essa iniciativa. Pessoas como eu, Jackson, Greiner, Mauro, enfim, vários outros que estão aqui, que discutem essa questão da gestão pública e como que ela se dá dentro do partido. com certeza estamos aqui com o coração em rejubilo porque é um evento pelo qual a gente anseia há muitos e muitos anos. É muito bacana que esteja acontecendo. Queria parabenizar a organização e queria parabenizar também as presenças aqui porque é uma discussão, gestão pública é uma discussão que não pode ficar restrita aos que discutem gestão pública porque todos estamos fazendo gestão pública. Então, a transversalidade aqui desse plenário e mais do que a transversalidade, vamos dizer assim, temática, mas também a transversalidade temporal, geracional, como vocês quiserem chamar e, inclusive, a gente tem aqui pessoas com maior e menor grau de participação partidária, isso também de envolvimento do partidário fantástico. Então, exatamente trazendo isso, os parabéns e tudo, queria falar um pouco que aqui hoje tem representado um esforço que a gente tem feito bem militante mesmo na linha, somos todos militantes, não é, Ana Júlia? Que é o núcleo Celso Daniel que a gente criou em Brasília, em Brasília porque tinham pessoas em Brasília que foram para o governo federal naquele movimento que o Jackson mostrou ali, isso é um fenômeno que está acontecendo, o governo federal vem fazendo contratações de pessoal com bastante intensidade, os números foram mostrados, podemos discutir como é que está fazendo a formação dessas pessoas, se está bom, se não está, mas, concretamente, os petistas têm entrado na máquina pública federal pela via do concurso público e também temos nos organizados, os petistas, os de esquerda, todo esse espectro. Então, a partir dessa constatação, a minha turma foi de 2010 e na turma seguinte já estava mais contaminado de petistas, eu acho, então a gente começou a se organizar nesse coletivo que acabou se constituindo como um coletivo na estrutura, isso foi uma discussão importante, de um grupo de pessoas à esquerda virou um núcleo de base do PT, que foi um movimento, esse aqui é do núcleo, esse aqui é do núcleo, Evaristo também, não é isso? E temos a Paula aqui também que é da coordenação, enfim, temos outros. E aí, a gente começou a fazer essa discussão e aí surge uma questão que eu acho que é fundamental a gente trazer aqui, nós estamos fazendo formação para quem vai se candidatar, nós estamos fazendo formação para quem vai para o cargo de direção, para quem vai ser prefeito ou secretário, mas eu acho que é fundamental que a fundação pense também em alguma proposta de capacitação para essas pessoas que estão nos níveis intermediários da burocracia, em particular da burocracia federal, porque a gente tem pessoas com, esse sistema meritocrático, aí bota um pessoal todo num nível, agora, precisa dar política para essas pessoas, precisa fomentar o debate político nesse ambiente também e, com certeza, tem pessoas interessadas em fazer, então, está precisando fazer uma conexão aí entre essa coisa de precisar formar e pessoas interessadas em serem formadas numa visão mais à esquerda de como fazer a gestão pública. Então, mais ou menos esse o recado, tem muitos outros, eu espero que a gente possa continuar. Obrigada, Valéria. Alberto. Alô? Bom, bom dia. Três minutos. Todas e a todos. Também me somar nas parabenizações. Em nome da companheira Fátima, aqui é cumprimentar todos da fundação pela iniciativa, todos da mesa. E acho que é o momento, sim, de fazer isso. Se a gente, talvez, não saiba o que vai ser de nós no presente, mas nós pudemos começar a reconstruir o futuro. E talvez a ausência exatamente desse espaço aqui e de iniciativas como essa ajude a explicar o porquê que a gente chegou onde chegou hoje. Na falta de disputa da hegemonia e de consolidar reformas institucionais com mais força. Eu acho que a gente subestimou, e concordando aqui com todos os professores que falaram, obviamente, me somando, a gente subestima a força das instituições. E muitas vezes, aqui estamos numa mesa aqui da área da segurança pública, uma área bem light, e muitas vezes a gente acha que uma conferência, um conselho, vai ter capacidade de mudar uma instituição. E hoje, nas políticas públicas, a gente estuda o poder das instituições, o poder da permanência. E a gente está lidando com tradições que têm 500 anos, 400 anos, escravocratas, autoritárias, o militarismo. Na área da segurança, fui fazer um balanço de tudo o que a gente fez, tudo o que a gente fez de prevenção, Cristina, que coordenou por 12 anos o nosso governo, foi varrido do mapa. E o que ficou e se fortaleceu foi tudo o que era militarizado. isso nós fortalecemos, cresceu dentro de nós, durante o nosso governo. Então, com certeza, iniciativas como essa são fundamentais. A gente não se enganar com estruturas formais de participação. A gente fez a conferência nacional, tive a oportunidade de coordenar, 530 mil participantes, reformulamos o Conselho Nacional, está lá, tripartite, até continuou se reunindo, fui membro, nenhuma deliberação do Conselho foi ouvida pela Secretaria Nacional de Segurança. Nenhuma. Então, a gente tem que ter mais capacidade de autocrítica. Aí, eu acho que também não é tanto o papel da fundação, acho que é uma discussão mais para o âmbito partidário. Alguém falou muito bem aqui, cadê o partido para cobrar que o seu programa seja eleito? Os nossos próprios quadros de governo, em governos estaduais e municipais, se autonomizam e acham que não tem que seguir programa nenhum porque eles que ganharam eleição. Isso serve para o legislativo também. Então, acho que é um assunto muito importante para esse novo PT que nasce da crise, seja com governo ou sem governo, as coisas não serão mais como antes. Espero que sejam melhores, espero que a gente aprenda com os erros que cometemos nesse período, obviamente, além dos grandes avanços que a gente fez. Obrigada, companheiro Alberto, pelo cumprimento do tempo, principalmente. Próximo, companheiro Arroio, do Pará. Bom dia a todos e todas. Apesar de, logo no início do convite, Fátima, eu fiquei lembrando que em 2003 nós criamos o Fórum de Gestores Federais da Amazônia, quando eu estava na Sudã. E fora, enquanto estivemos lá naquela direção, o Fórum não teve nenhuma repercussão nacional nos Fóruns Nacionais do Partido. Então, quando eu recebi esse convite aqui para uma rede de gestores, lógico que magoado, profundamente magoado, amargurado, por tanto tempo de abandono, eu achei engraçado. Mas fiquei muito feliz porque, e muito honrado com o convite, porque se há uma crise, é uma crise do pensamento e não é da escolástica, não é do doutorado, do mestrado, é uma crise do pensamento de esquerda que nós estamos enfrentando hoje, que nos trouxe até aqui. E tem vários parâmetros aqui que o tempo oficial não permite que a gente avance. Eu vou aguardar outros espaços porque tem muita coisa para a gente refletir a partir do que foi colocado. Mas eu só queria colocar no centro a ideia de que, olha, eu sou tributário da tese do Gramsci da hegemonia. Então, fazer política, eu sou do tempo que eu aprendi assim, fazer política é a conquista de hegemonia, que é a conquista de valores, valores que consubstanciam a moral da sociedade e a economia da sociedade. Você não consegue construir poder sem articular moral e economia. mas a nossa experiência de exercício de governo mostrou que essa compreensão não era hegemônica. E nós, no exercício de governo, entendemos que o movimento social não era mais trincheira de construção de hegemonia, que o teatro, como a gente tinha antes, não era mais trincheira, que a única trincheira era a trincheira eleitoral, do legislativo e do executivo. E isso enviesou tudo mais, porque se você for saber quem é esses 15 milhões que foram para o encontro porque tem passagem paga, é ligado a mandato, porque é cabo eleitoral e não repercute em nada a construção do esforço que se tem na motivação inicial de quem está lá em Brasília. Mas quando chega embaixo, não chega nada de qualitativo. Então, se depois você quiser conhecer lá a experiência concreta, eu estou disponível para mostrar para quem quiser o que ficou. E que não é à toa, está aí na rua, metade da nação vestida de merda e amarelo, entendeu? Achando que o PT é o pior do mundo. De onde veio isso, pessoal? Do acaso? Do nada? Ah, não, foi a direita que conquistou isso? Não, nós temos que tirar do exílio a crítica que nós colocamos. Nós exilamos a crítica. E a crítica no sentido da autocrítica. Desde 97, lá em Belém, que você criticar o governo era um traidor. Então, nós exilamos a crítica. Eu acho que nesse momento, eu fico mais feliz de ver que a gente consegue agora começar a pensar criticamente, não como falar mal do outro, mas de refletir a nossa capacidade de nos superarmos a nós mesmos, aprendendo. Então, isso eu entendo como crítica. Então, eu acho que eu queria saudar esse momento, espero que isso avance para a gente traduzir isso em estratégias concretas, independente do cenário que está posto agora nessa conjuntura. Obrigada, Rui. E a próxima, a companheira Márcia Lopes. Bom, então, da mesma forma, cumprimento todos os companheiros e companheiras, a mesa, acho que a gente vai, vai ter que ser um momento também aqui de catarse. Nós estamos fazendo muitas memórias e quando vocês apresentavam aí, eu me lembrava que em 1900, eu sou filiada desde 82, em 93, Londrina elegeu a primeira gestão petista e eu fui secretária municipal de assistência social. E aí, nós tínhamos uma simbiose, uma articulação imensa com o Quixadá, com o Santos, com o Porto Alegre, com o Belo Horizonte, era uma coisa impressionante, porque nós tínhamos programa, porque nós tínhamos essa narrativa dos princípios da gestão democrática e popular, porque a inversão de prioridades, orçamento participativo, enfim, isso tudo. Então, é muito bom a gente poder reviver e dizer que bom que a gente está começando a falar de novo disso. E acho que uma primeira tarefa é que esse conteúdo de hoje, de fato, seja sistematizado, aproveitando todos os documentos que a escola já tem, para a gente fazer isso chegar na ponta. Então, eu vivi esse tempo, em 93, em que a gente estava fazendo uma crítica às nossas gestões municipais, uma grande crítica, um diálogo crítico com o governo federal, do Fernando Henrique, e o nosso sonho de chegar lá e de poder exatamente fazer o que, isso tudo que a Esther disse aí, transformar, colocar os conselhos, colocar as conferências, implantar os sistemas públicos, nacionais, dialogar com a América Latina, com o mundo, enfim. E eu penso que, e aí eu fico imaginando quando que houve essa quebra de que o Eduardo dizia, vocês e todos nós que passamos pela gestão ou estamos vivendo a gestão hoje. Infelizmente, o pragmatismo das campanhas eleitorais, que era feito de outro jeito, como a Selma disse, ele se transformou no pragmatismo da gestão. Então, foi muito duro, porque aí, em 2004, quando eu fui para o Ministério de Desenvolvimento Social, e aí eu tinha uma outra responsabilidade, que era olhar o conjunto dos municípios brasileiros, na perspectiva da execução das políticas públicas para todo o país, mas dialogando a aposta que a gente fazia em que as nossas gestões municipais iam seguir o nosso programa, iam seguir aquele nosso sonho liderado pelo Lula. E aí, quantas vezes eu dizia, mas esses nossos prefeitos, nossos governadores, não estão entendendo o que o Lula está falando, o que está fazendo na articulação, na primazia do Estado, na defesa da democratização, do diálogo com a população, do carisma de dialogar com a população. Então, eu acho que é muito, é decisivo para nós hoje, em meio a essa crise, e que nós vamos sair dela de um jeito ou de outro, que a gente tenha, de fato, que a gente se volte para esse debate da gestão pública, de fazer política. Quer dizer, o Estado democrático, ele só tem, obviamente, sentido e vai se substanciar se a gente for capaz de avançar no debate, no aprendizado daquilo que nós já construímos, daquilo que nós erramos e daquilo que nós temos que fazer para frente com um tempo cada vez mais complexo, em relação a todas as políticas públicas, em relação aos desenhos de gestão, em relação à relação do executivo com o legislativo, também no partido, esse distanciamento, quer dizer, eu me lembro que antes de sair do Ministério, eu liguei para 23 governadores e dizia para eles, por favor, nós estamos vivendo um tempo de possibilidade de uma relação com o município, com os municípios e com os estados, façam, levem a sério isso, não coloquem as primeiras damas para serem as gestoras da assistência social, assistência social hoje é política pública, é política de Estado e está lá os nossos prefeitos do PT e governos pondo primeiras damas e, enfim, reiterando uma prática assistencialismo conservadora, enfim, então, eu acho que é uma luta imensa que nós temos pela frente e eu fico muito feliz de hoje a gente ter essa possibilidade. E mais uma questão que também já foi dito aqui, isso que nós estamos fazendo aqui hoje não baixa no Estado e no município, os nossos diretórios estaduais estão o caos, eles não estão fazendo esse debate nem pondo esses temas na nossa agenda e não é porque agora é crise, é porque isso há muito tempo não tem sido feito e não é pauta e nós ganhamos o governo, nós ganhamos o país, nós ganhamos a liderança mundial. Então, eu espero que a gente saia daqui hoje com uma grande agenda, muito positiva, porque eu falei no meu grupo aí de gestores, petistas, do SUAS, que eu vinha para cá, choveu de gente falando, por favor, manda para a gente, a gente quer saber, a gente quer participar, a gente quer acompanhar. Então, eu espero que a gente saia daqui com uma agenda de trabalho e que nos dê muita garra, muita esperança da luta e de fazer as coisas acontecerem. Obrigada. Obrigada, Márcia. Esse é o espírito da criação da nossa rede. Companheiro Nilson Mourão. Depois, Sônia Krupa. Bem, bom dia a todos. Aliás, boa tarde, a todos, a todas. Eu sou Nilson Mourão, sou do Acre. Atualmente, eu sou secretário de Direitos Humanos. Eu quero, na verdade, colocar aqui duas perguntas que me angustiam. Para que aqueles que têm uma capacidade maior de elaboração possam trabalhar e ajudar a esclarecer essas angústias. A primeira delas é a seguinte, eu também sou da velha guarda, velha guarda do PT. Qual é a constatação? Quando éramos menores, éramos mais ideológicos, mais éticos, mais transparentes, mais autênticos. Começamos a crescer, crescemos muito, muitas pessoas vieram engrossar o nosso partido, grande parte deles por conta das administrações, em busca de emprego, em busca de crescer do seu posto de trabalho, da sua profissionalização, grande parte deles quando absorve algum cargo político, não tem a menor preparação para sentar numa cadeira e dirigir. É igualmente autoritário como qualquer uma pessoa da direita, às vezes, pior do que eles. Sem nenhuma preparação. Então, qual é a minha angústia? Minha angústia é essa. Quanto mais crescemos, ficamos piores. É possível crescer, porque um partido tem que crescer. Um partido que não cresce, paralisa. É possível crescer e crescer com qualidade? O que devemos fazer? quando pessoas vão assumir cargos públicos ou outros, tem que passar por um momento de um período de formação intensa para que ele possa ter preparação para manejar instrumentos administrativos, políticos, recursos financeiros? Ou é uma condenação? Cresceu, arrebentou. E se a gente olhar nesse ponto de vista de crescimento e problemas, deformações que são introduzidas, quando a gente estuda as instituições da sociedade, a gente constata isso. Crescimento demais leva a deformações. E essa é a minha angústia, quer dizer, como a gente crescer e crescer com qualidade e não inchar. A segunda delas diz respeito ao seguinte, muito por conta da nossa situação no Acre, no Acre, gente, nós vamos para 20 anos de governo, 20, ininterrupto. E se chegar no Acre e for colocada a pergunta, o que existe no Acre? O que existe foi o que nós fizemos. Desculpe a modéstia. Sou muito humilde nesse sentido. O que existe é o que nós fizemos em 20 anos. Nós mudamos a cara do Acre, mudamos tudo. apesar disso, as pessoas, estudantes, setores médios e até do povo dizem, tá bom, tem que mudar, tem que ter alternância. Então, o que eu me pergunto é isso, muito tempo de governo é também um obstáculo para nós? Um minuto. Vários setores da opinião pública insistem numa ideia que não é uma coisa simplista. a ideia de mudança. Essa ideia de mudança move muitas pessoas. Pobres, médios e ricos. Parece que a população não gosta muito quando um setor se instala no governo e demora muito tempo. Ele quer mudar, não sabe porquê, mas ele quer mudar. Ele quer tirar quem está lá e fazer mudança. Então, a mudança joga um pouco contra nós também nesse sentido. É claro que o que ocorre hoje no Brasil não é isso. é uma disputa de projeto concreto como foi colocado aqui. Nós temos um projeto, eles têm outro. Mas nós vamos para 16 anos de governo. Tempo. Nós vamos para 16 anos de governo. Então, a pergunta é como compatibilizar inovação administrativa com muito tempo de governo? Como a gente ser inovador e governando, ganhando uma eleição depois da outra? Por fim, eu conto para vocês uma coisa que eu achei muito interessante. Depois das eleições de 2014, quando a Dilma foi eleita, eu vi uma charge que achei genial. Não me recordo se foi nesses grandes jornais ou nos blogs que são colocados hoje. tinha dois caras conversando numa mesa, num boteco. Ao lado de cada um deles, uma garrafa de cachaça. Um vestido todo de azul com um bonézinho escrito PSDB. E o outro com um boné vermelho e camisa vermelha escrita PT. Aí o cara do PSDB dizia assim, porque nós queremos a alternância de poder. Aí o cara do PT respondeu para ele e disse, nós também somos a favor da alternância de poder. Vocês dirigiram por 500 anos, agora começam os nossos 500 anos. Ótimo comandante, Nilson. Companheira Sônia Krupa. Então, também quero dar parabéns, também fico contente de encontrar as pessoas e mais vamos para a frente. Eu acho que nós estamos vivendo uma crise e na crise tem sempre vários lados, pelo menos dois. E acho que nesse momento de negociação a gente pode melhorar ou piorar. Hoje de manhã estava nas manchetes, está na Folha, a negociação sobre o Ministério da Educação. Não é verdade? Então, como é que é a tal da governabilidade? O que é que nós vamos fazer no pragmatismo para a gente ficar? E eu não tenho nenhum nojo disso. Vou só dar um exemplo. O professor Comparato na USP, no ato que fizemos essa semana, disse de um evento que teve com o presidente Lula e entrou para conversar e tal e falou, Lula, pelo amor de Deus, tem que resolver esse negócio dos bancos, dos juros, você tem que dar um jeito nisso, cara. Não é possível essa taxa de juros. E ele pegou o jeito do Lula, pegou o professor e falou assim, então, fica tranquilo, professor, já estou negociando. e ele fala, ele Comparato, que saiu dali e falou, sou idiota, eu tinha que ter falado para o Lula, Lula, você para, você não é mais líder sindical, você é o presidente, você tem que fazer, você não tem que negociar com o banco. Aí eu peguei a palavra e falei, olha, professor, quero dizer para o senhor que a justa está errada. Porque quando a gente estava, eu participei um pouco do governo federal, a gente estava lá, a gente estava lá, nós tudo, as pessoas conservadoras estavam lá, está certo? e eu sempre pensava, olhava, isso pode dar merda, está certo? Isso pode dar merda. Então, nós temos força para não negociarmos e efetivamente cumprirmos as nossas bandeiras? Então, o ter ficado todo esse tempo significou perder princípios. E esse momento agora, eu acho que é um momento de reafirmação dos nossos princípios. Eu escrevi para a Selma desesperada agora nas nossas manifestações, se a gente ia fazer cartazinho, entendeu? E a gente ia para a rua, não só com as bandeiras, mas com os nossos cartazinhos programáticos. E, portanto, eu gostaria muito de fazer um apelo, porque eu acho que é isso. Entendeu? Não adianta, a rua, e nós podemos chorar. Eu não acho que as conferências, pelo menos na chave da economia solidária, por exemplo, eu acho que não... ... ... ... Ela é obrigada a tirar o pato. E a gente vai para a frente. Então, é estratégico o debate na porta da Fiesp. Não é? É simbólico. Agora, não é só lá, gente. Do lado de lá do MASP, a questão cultural, a gente, aonde era a Secretaria de Educação na gestão da Luísa? Sei lá. Nós tínhamos que pensar estrategicamente, ter uma agenda o dia inteiro, inaugurar uma agenda o dia inteiro de formação e de discussão política na Paulista. Isso que nós fizemos. Mas também, percebendo, eu costumo brincar com a Lisete, minha companheira, de sala na USP, eu falo para ela, olha, o melhor do PSOL, Lisete, o melhor do PSOL, o melhor, é aquilo que ainda tem no PT. Não é o que foi no PT. Entendeu? E aí, eu falo para ela, está arrependida a companheira? Saiu, está arrependida? Toda hora brinco. Porque, abraço, não é, abraço ela, porque ela é uma pessoa, e ela é uma pessoa querida mesmo, em várias dimensões, e muito, muito competente, articulada. E eu fico disputando, Lisete, continua, só para acabar. Eu acho que vamos pensar nisso, gente. Eu estou, se não for dia 10, que seja lá, eu sei o quê, mas a gente tem que pegar a paulista, a paulista, entendeu? A paulista foi, a questão da ciclovia, ela colocou uma coisa ali, colocou uma coisa ali, tem uma coisa no caminho. E a direita quer tirar isso que nós colocamos também. Então, nós temos que fazer alguma coisa que seja cultural, simbólica, disputa de hegemonia, está certo? Para frente, fazendo a autocrítica, tudo bem, mas também afirmando e também enfrentando. E eu falei isso para o professor Comparato Alto. Eu acho que o Alende não morreu de graça, não é verdade? Não morreu de graça. Então, eu quero saber se sem a negociação a gente teria ficado todo esse tempo. Não. Nós já temos, então. Agora, nós não podemos, nós pudemos, está bem, vem que demos um anelzinho a mais, na negociação, não é verdade? Perdemos alguns dedinhos da mão, não só o presidente, não? Mas a gente ainda tem braços, há braços para continuar o PT e a nossa luta. Com certeza. Obrigada, Sônia. Companheiro Keijo. Alô. Boa tarde a todos. Eu sou Keijo. Hoje, eu sou assessor técnico da Lei de Ramos do PT, lá na Câmara dos Deputados. E eu já participei das três esferas de governo, e muito do que foi falado aqui, das intervenções da Maria Rita, do Jardim, de todo mundo aqui, me deu uma certa consistência daquilo que eu já estava acreditando. Por exemplo, a questão do controle do governo, certo? Eu acho que, não é uma democracia, o governo tem que ser controlado. Agora, existe muita confusão, inclusive, entre a gente mesmo, entre a questão de Estado e governo. Só para dar um exemplo, hoje, a Suprema Corte, as cortes principais, que estão criando essa crise aqui, são pessoas indicadas politicamente e têm cargo vitalício. Certo? Primeira coisa, em 2014 para 2015, eu acreditei, eu acordei, pensando que nossa prioridade zero, zero, era fazer uma reforma política. Hoje, eu acho que tem que ter uma reforma de Estado, porque a instituição está partidarizando, o judiciário está partidarizado, o que o juiz Moro fez, é um absurdo. Mas, veja bem, outra coisa que o Jackson falou, nós temos que conceituar melhor essa questão no modo petista de governar. Certo? Como falou a minha senadora preferida da Júlia, durante muito tempo, o que valia é quem tinha mandato. Na verdade, o PT virou partido de mandato. Grande parte dos nossos parlamentares defendiam o governo para defender o seu interesse provinciano, da reeleição, etc. Está tudo. Foi o que aconteceu. E nós somos vítimas desse processo todo. Agora, veja bem, o PT ganhou a primeira prefeitura, em 82, com o Gilson Menezes, depois, em 86, com Maria Luísa Fontenelle, lá em Fortaleza, depois, em 89, em São Paulo, Porto Alegre, Campinas, e aí, realmente, que eu acho que começamos a construir uma quantidade de quadros do partido para ver a questão do município. A questão da habitação, a questão do saneamento, a questão da mobilidade urbana, que foi começado, foi criado um grupo de pessoas que começou a fortalecer as políticas públicas do município. Bem, em 2003, quando o presidente Lula assumiu o governo, uma das primeiras coisas foi separar o que era transporte e o que era cidades. Foi criado na cidade a visão de qual é a de vida, quando o transporte geral, pensava na questão da economia. Tudo bem, começou em 2003, com o Olívio Dutra, certo? Hoje, nós temos o Kassab. Kassab. Muito do que se falou aqui tem a ver com o Ministério da Cidade. Várias coisas que falaram aqui, além de orçamento participativo, participar da programação do programa de governo, tem a ver com o Ministério da Cidade. Eu acho que, como encaminhamento, acho que deveria esse fórum aqui, tentar fazer ações para o PT retomar o Ministério da Cidade. Eu acho que, nesse plenário aqui, tem gente suficiente, competente e compromissada para ocupar esse Ministério em todas as suas áreas. E, por fim, eu queria dizer que é o seguinte, felizmente, eu acho que nós viramos jogo. Eu trabalho na Câmara até a semana retrasada, a gente fazia conta para quantos deputados para chegar a 172. Hoje, eles que têm que procurar 342. Depois das besteiras que o Moro fez pelo Temer, depois que pisaram no pé da Jararaca, o jogo mudou. Eu acho que nós conseguimos mudar o jogo e temos que aproveitar esse momento, como dizia o Lula, extraordinário, de retomar o nosso projeto. Então, eu queria terminar parabenizando a pessoa Abramo por essa coisa e deve ter criado mais coisas a respeito disso aqui. Muito obrigado. Obrigada, Keiji. O próximo é o Giliate. Alô? Boa tarde, meu nome é Giliate, sou médico de saúde da família, estive no Ministério da Saúde nos últimos anos, ajudei a implantar mais médicos e sou petista exatamente desde 2003, como foi falado aqui. Assinei minha ficha de filiação logo após a vitória do Lula. Eu, olha só, eu acho que a gente, eu acho que existe desde junho de 2013 uma certa dificuldade do partido, não só do partido, só que eu acho que diversos setores da sociedade de entender o que aconteceu ali e eu acho que o que é a reivindicação das pessoas. Eu acho que qualquer jovem hoje, enfim, qualquer, qualquer um de nós, na verdade, a gente tem uma relação com os serviços particulares, por exemplo, você vai no supermercado, o supermercado está informatizado, você compra uma passagem de avião pela internet, você resolve tudo do seu banco pela internet, você acha o restaurante mais próximo no seu celular. As pessoas hoje, elas têm uma necessidade de terem, de resolverem as vidas de uma forma mais rápida. Isso vale para o conjunto de serviços públicos e para a democracia. A gente hoje, quando você quer acessar, você quer opinar alguma coisa sobre algum processo político, você vai no Facebook, você vai no Twitter, você vai em todo lugar, menos no cara que você elegeu. Porque, às vezes, até vai, só que é uma minoria. Então, as pessoas hoje, elas não querem, de uma forma geral, eu acho que isso faz parte da cultura que está estabelecida, enfim, que eu acho que é um avanço. As pessoas hoje, elas querem resolver as coisas diretamente, querem opinar diretamente. Isso não quer dizer, de forma alguma, que a que a democracia representativa, ela seja descartada. Só que no SUS, a gente está há 30 anos com controle social e hoje existe uma crise profunda do modelo de controle social no SUS. As pessoas não querem mais que vá um representante lá simplesmente falar, porque ele não fala o que as pessoas pensam muitas vezes. Então, assim, e as conferências de saúde que o SUS faz também desde a década de 40 e que desde a Constituição, o SUS não, as conferências existem e nesse modelo, desde a Constituição do SUS em 88, as pessoas, é um modelo esgotado. As pessoas não querem eleger alguém para irem lá falar por elas. E eu acho que a gente não consegue dar resposta a isso. A gente não consegue, a gente ainda está no modelo de que a gente precisa o controle social, os conselhos, enfim. Então, eu acho que isso é um problemaço para a gente. É um problemaço do ponto de vista dessa democracia digital que parece que a gente está numa, diríamos assim, num partido analógico, com políticos analógicos, no tempo da Telebrás ainda. E, assim, sem nenhuma crítica, enfim, eu também, como gestor público, enfim, faço autocríticas, enfim. E, do ponto de vista dos serviços públicos, é a mesma coisa. As pessoas hoje, para isso, para encontrar o restaurante mais próximo, elas vão no celular, para encontrar o posto de saúde mais próximo, que é uma coisa muito mais importante, elas têm que falar com um, fala com o outro, resolve, tem que conseguir um favor para conseguir uma consulta, enfim. Então, eu acho que isso é um problema seríssimo hoje e que, assim, se a gente não conseguir desvendar isso, eu acho que a tendência é que outros partidos, que outros grupos entrem. Infelizmente, hoje, são grupos de direita, de extrema direita, enfim. por fim, eu acho que, na medida que a gente expõe mais, que a gente disponibiliza para as pessoas a necessidade de resolver os problemas delas de forma mais rápida, a gente precisa se defrontar com alguns problemas hoje do Estado brasileiro. Um deles, fundamental, na minha opinião, é a gestão de pessoas. A gente, hoje, existe um debate profundo sobre modelos de organização da gestão, enfim, a UPSDB vai falar das OSs, existe um movimento de fundação estatal, só que, fundamentalmente, é discutir a gestão de pessoas. Hoje, a gente faz um concurso público para gestor, um menino de 26 anos passa no concurso, assume ganhando 15 mil reais e você não tem uma meta de desempenho para esse menino. Então, ele vai, a vida dele é trabalhar lá às 7, 8 horas sem compromisso nenhum e vai embora. O que foi que em 12 anos de governo a gente conseguiu, o que foi que a gente mudou nisso? Então, a gente não está falando aqui de uma gestão gerencialista, não é do tipo, só que a gente precisa diferenciar o médico que trabalha do médico que não trabalha do enfermeiro que não trabalha do enfermeiro que não trabalha porque isso é o que mais existe no serviço público e a população está por aqui, está entendendo? Está por aqui daquele médico que... Então, eu acho que a gente tem que fazer esse debate seja por dentro da administração direta, seja com novas formas de organização, só que eu acho que é um desafio. É isso. Obrigado. Obrigada. Vocês desculpem a mesa, mas é porque a gente ainda tem cinco pessoas e a mesa. Natalina, depois Tadeu. Eu ia começar dizendo que tem também uma questão geracional nesse debate. E o geracional é também das experiências e do acúmulo dessas experiências que cada um de nós aqui temos. E essa possibilidade deste diálogo, das diferentes caminhadas que a gente tem, é bastante importante, porque a gente tem muito que somar e que construir juntos com essa diversidade que temos aqui. Isso é o meu início para dizer que parabenizar muitíssimo a Fundação Perseu Abramo pela realização dessa atividade, porque eu acho que exatamente nesse momento que a gente está vivendo, nós temos necessidade de abrir cada vez mais caminhos e locais de debate, de encontro, de possibilidade de construção de caminhos para nós, onde a gente possa se identificar, onde a gente possa se reconhecer, onde a gente possa inclusive fazer as críticas que a gente está escutando aqui e que fora daqui, com outras pessoas, a gente não vai falar isso de jeito nenhum, mas entre nós, nós precisamos ter um espaço e um local onde a gente possa reconhecer aquilo que nós não concordamos na nossa própria trajetória, porque se a gente não for capaz de reconhecer que na nossa trajetória nós temos situações, comportamentos e atitudes que a gente precisa rever, a gente não vai rever nunca, porque não tem erro, só tem acerto, se não tem erro a gente continua no mesmo rumo, então eu acho que nós temos muitos acertos, eu acho que eles foram apresentados aqui e nas falas também, não só pela mesa, e a gente tem muita coisa de onde partir, nós não partimos do zero, porque nós já construímos muita coisa, o modo petista de governar, ele não é uma fantasia, ele é uma construção a muitas mãos e por todo este país, onde a gente construiu, onde nós tínhamos que inventar o que era governar, o que era um governo do PT, porque a gente não podia seguir aquilo que acontecia antes de nós nas administrações, e nós fizemos isso muito bem feito, e hoje nós somos exemplo para o mundo, hoje a gente tem muito, a gente tem orçamento participativo em mais países do que em municípios aqui no Brasil hoje, e mesmo os que a gente tem aqui, ainda a gente tem que olhar e dizer, é orçamento participativo ou é a tentativa de implementação de uma marca que ficou marca ponto, então, na verdade, acho que esse espaço de pensar uma rede de gestores, ela é, eu acho que é uma demanda que já, que ela vem numa hora muito boa, e que a gente precisa mesmo fazer esse debate, tem uma questão do PT, que eu acho que é um problema dos partidos de esquerda, não é um problema do partido dos trabalhadores, mas por o PT ser um partido de esquerda é também um problema seu, que é essa questão da relação do partido com os governos, quando a gente vai para o governo, e se a gente não pensa sobre isso, que ser partido é diferente de governo, que é diferente de movimento social, que é diferente do parlamento, como é que a gente se relaciona com essas diferenças e instâncias, com que projeto político, com que orientação, com que direção política, porque a sensação que a gente tem é que ao tentar ocupar todos esses espaços, e a gente tinha que ocupar, a gente acabou fragilizando a formação política, o debate político e a própria direção política, que nesse momento a gente está sendo chamado a retomar não só o modo petista de governar, mas o próprio partido dos trabalhadores, e como a gente constrói esse partido, e a rede de gestores, eu acho que é uma possibilidade que a gente tem de ter capilaridade por todo o país, e reunir pessoas, eu fui gestora por muitos anos, e eu era, vocês do governo, era a forma como o partido se referia a quem trabalhava no governo, vocês do governo, então a gente precisa juntar esse pessoal de governo, porque para fortalecer o partido, a gente precisa juntar, nos juntar em todos os espaços onde nós estamos. Obrigada, Natalina, Tadeu, depois, Márcia Barral. Bom dia a todas e a todos os companheiros. Os parabéns não preciso mais dar, excelente iniciativa, acho que não há momento errado ou certo, é o momento de fazer, vamos fazer. Eu, oriundo do movimento sindical, passei pelo governo do estado do Rio Grande do Sul, até pouco estava lá na Secretaria-Geral do Governo do Planalto, me lembro muitas vezes nós como pais, filhos de adolescentes, nos associamos com algumas coisas que os nossos filhos fazem e esquecemos que nós fomos adolescentes. Isso é muito comum, eu tenho uma filha, já sou avô, nós no governo esquecemos, e eu que fui oriundo do movimento social, movimento sindical, tive a oportunidade de neste governo estar dos dois lados da mesa, como ativista em fórum e como gestor de fórum. E eu acho que nós, com o tempo, confundimos algumas coisas. Nós confundimos participação com protagonismo, nós ampliamos a participação de forma fantástica, anulamos o protagonismo de forma absurda. Porque entre o digital e o analógico, a população também quer controle social, só que o nosso controle social vai até o gabinete do ministro, do secretário. quando os fóruns que nós construímos passam a querer intervir de forma legítima nas políticas que são nossas, buscando coerência entre o nosso programa e aquilo que foi construído com a participação social, os nossos secretários, os nossos ministros barram esse processo. e aí nós tiramos o protagonismo. Quando nós damos oportunidade, em parte, da população, falar lá do posto de saúde, da escola, do conselho escolar, da gestão democrática na eleição de diretor, de um conjunto de coisas que nós fizemos, aí falo da área que eu tive mais participação com a educação, quando isso atinge a possibilidade de macular a nossa gestão, a gente barra. E aí, eu acho que nós não nos comunicamos mal, nós só nos comunicamos. E só comunicar não é disputar hegemonia. Porque nós comunicamos, até de forma republicana, demais para o meu gosto. Demais para o meu gosto. Eu acho que é um excesso de republicanismo em muitos dos nossos discursos. Um minuto. Porque nós não fizemos uma disputa ideológica e aí falo de coisas da educação que eu conheci um pouco mais. Participei lá desde a construção do... O Haddad, inclusive, foi, o Tarso Genro, enfim. Nós distribuímos bolsas do ProUni, maravilha. Nós não fizemos acompanhamento desses jovens do ProUni enquanto governo. Criamos até fóruns. Eu fui presidente de um conselho nacional de acompanhamento e controle social do ProUni. Quando a gente quis fazer com que isso chegasse a um processo de ouvir e ter retorno do Ministério Barra. Nós criamos institutos federais de educação aos montes? Criamos. Colocamos os filhos da periferia, dos trabalhadores, da educação pública, de formação profissional? Criamos. Não fizemos uma política de acompanhamento desses jovens. nós entregamos minha casa, minha vida aos milhões. Entregamos. Nós entregamos produtos e serviços. Não entregamos ideologia e formação. E esses mesmos que a gente está lá, nós, militantes petistas, somos 40 mil nas manifestações em Porto Alegre, somos 100 mil como ontem a gente estava, ontem a gente estava em Brasília, revendo muitos dos nossos companheiros do setor organizado, muitos dos professores universitários que até há pouco tempo não saíam dos seus lugares lá confortáveis da universidade, aqueles que não são nós, são os nossos colegas que estão lá, os estudantes estão lá, mas não está lá a periferia, minha gente. Estão lá os militantes da Contag, do MST, da CNTE, os militantes, os quadros estaduais, só para concluir. Agora, não está lá o cara do Minha Casa Minha Vida, não está lá o cara do ProUni, não está lá o cara do Fies, não está lá o cara do Instituto Federal, porque essa disputa ideológica de formação, nós não construímos esse exército. Então, manter, eu acho que é um momento fundamental, não para se a gente vai continuar no governo, se não vai continuar no governo, para esses nós, essa rede, ela é fundamental para a gente reconstruir um processo, não só de gestão, mas de servir a quem, para quem e para que, nós petistas, socialistas, não podemos perder a perspectiva revolucionária, de que não adianta só incluir, nós queremos transformar a sociedade. Obrigado. Muito bem. Márcia, Márcia Barral é a próxima, depois o Peixe. Bom dia para todos e todas, também quero parabenizar a Fundação por essa iniciativa, eu acho que fazia muito tempo que nós não tínhamos um espaço de diálogos dos nossos desafios cotidianos, a gente tem muito acúmulo nesse país no âmbito das gestões públicas, mas a gente acaba trocando pouca informação. Eu queria tocar em dois pontos que para mim têm sido muito angustiantes, eu acho que a gente tem construído políticas públicas avançadas nesse país, importantes, mas que elas muitas vezes não dialogam com a realidade de cada região, de cada cidade, não dialogam com isso, não dialogam com as demais políticas e ainda uma outra questão que nós somos gestores, eu não falei, mas eu sou, hoje eu estou secretária de desenvolvimento social e cidadania de São Bernardo e acumulando a presidência da Fundação Criança de São Bernardo, é uma cidade rica, mas com muita dificuldade orçamentária. Então, quando a gente construa as políticas, a gente não tem pensado naquilo, eu falei com a Selma já, que a gente discutia muito a questão do financiamento da política pública, não dá para construir política pública na canetada e sem pensar no financiamento, na progressividade da implantação dessa política pública, porque senão nós construímos cama de gato para a gente, porque o Ministério Promotor pega lá aquela regrinha linda, maravilhosa, que a gente construiu perfeita, que eu brinco que é para o Canadá, e não tem a ver com a realidade do Brasil, e dá pau na gente, óbvio que vai dar. A gente deu arma para ele. não construiu instrumentos para que a gente possa avançar nessa construção, mas com a realidade dos municípios ou com a capacidade de financiamento dos entes da federação. A segunda coisa que eu estou ficando, também como a Ana falou, eu não estou sexogenária, mas já estou o pé lá, quase chegando, e com uma militância de longa data, sempre, ou no legislativo ou na gestão pública. E eu estou ficando muito ranzins, eu acho. Mas, essa discussão, Marcelo, da Secretaria de Governo, que eu acho que ele pontuou algumas questões, outros companheiros pontuaram também aqui, que eu acho que nós temos que repensar o nosso modelo de participação e como é que a gente lida com as nossas temáticas. eu acho que nós estamos trabalhando com um modelo que está esgotado. Quando eu olho, e um dos pedaços da minha secretaria, da secretaria que eu estou, trata disso, das políticas de direitos humanos, eu tenho participado do Fórum Nacional de Direitos Humanos, as políticas estão ficando cada vez mais fragmentadas. Ao invés da gente conduzir para a juntada das coisas, para buscar o que elas têm em comum, para a gente se fortalecer, e eu acho que o movimento foi correto no passado, no processo de democratização, esses foram os espaços, a construção de políticas públicas e de especificidade, específicas, elas foram um espaço de resistência importantíssima no processo de democratização do país, mas nesse momento nós temos que repensar, porque virou burocrática, nenhum município ou governo estadual ou mesmo federal consegue dar conta de tanto conselho, não tem nem quem pôr, nem a sociedade aguenta mais isso. Tempo, Márcia. Ou a gente agrega, repensa, unifica as políticas e vê o que elas têm de matricial, ou então nós vamos para falência e vamos dizer que estamos fazendo participação popular. Era só isso. Obrigada, Fátima. Obrigada, Márcia. O próximo é o Peixe, em seguida o último, que é o companheiro Eide. está ouvindo? Bem, primeiro eu queria dizer que é importante essa iniciativa da Fundação, desse reencontro, o encontro de muitos de nós. Evidentemente que no momento que nós estamos vivendo, é difícil você focar na questão da gestão por conta da conjuntura, então talvez tivesse sido mais interessante ter um momento de discutir a conjuntura, que aí, naturalmente, é o que está na cabeça de todos nós nesse momento, a grande angústia, e, mas a finalidade desse seminário, desse encontro, é sobre a gestão. Então, nós temos que ter esse foco, eu não sei como, na estruturação, na organização, para que isso também tenha os resultados que se espera desse encontro. Eu acho que são dilemas muito grandes e muita questão a ser discutida sobre essa caminhada do PT. Eu sou fundador do PT, estava no Colégio Sion aqui, fui o primeiro presidente do PT em Pernambuco, e tenho uma trajetória na gestão, na cultura, como oito anos como secretário de Cultura do Recife e quatro no Ministério da Cultura. Então, tenho uma vivência desse processo e que tenho uma avaliação crítica também sobre tudo isso. Nós acumulamos muitas experiências, mas, ao mesmo tempo que foi se avançando, foi se perdendo determinadas questões essenciais da nossa concepção de sociedade e de partido, fragmentando as relações internas dentro do partido. Então, essa é uma das questões que eu acho que tem que ser discutida nesse seminário, é a relação desta rede de gestores com as outras instâncias partidárias, com os setoriais que tem nas diversas áreas, com a questão do legislativo, do executivo, porque, na verdade, a formulação dessas políticas que vão determinar determinar as gestões do PT, ficou muito caracterizado durante muito tempo e uma marca muito forte do modo PT de governar, principalmente em relação ao âmbito municipal, mas essas questões foram se perdendo no âmbito estadual e federal. Se avançou muito, acho que foi importante, e eu acho que há uma falha de comunicação geral, mas também se deixou muitas coisas pelo caminho. Por exemplo, eu trabalhei quatro anos no Ministério na construção do Sistema Nacional de Cultura. Hoje, o sistema continua sendo os municípios e os estados muito mais atuantes e ativos e protagonistas do que o Ministério. Há quatro anos está na Casa Civil o projeto que regulamenta o sistema depois de incluí-lo na Constituição e até hoje o governo não foi enviado esse projeto de lei que nós deixamos pronto lá para o Congresso. E já teve duas iniciativas, uma de um deputado do PDT, SPT, e outra de agora mais recente do deputado da Rede que entregou esse projeto. Por quê? Porque perdeu essa iniciativa, deixou de ser prioridade. Estou dando isso como exemplo. Muitas políticas e muitos esforços foram feitos e também em relação à participação da sociedade, Marcelo. É preciso também avaliar qual a resposta que o governo deu em relação a determinadas definições que foram colocadas nessas conferências, nesses conselhos. Até que ponto houve uma democratização real da gestão onde as decisões das conferências foram de fato implementadas pelos ministérios. Então é preciso que a gente faça essa associação, esse link, essa relação estreita entre o que se define nos programas, quando se define o programa, porque eu participei da elaboração do programa de Lula em 2002, em 2006, e de Dilma nesses dois últimos. O último programa nesta eleição atual, ele não foi divulgado ao público, ele foi elaborado com gente de todo o Brasil, só foi formulado, mas não foi divulgado, não foi apresentado para a sociedade por uma decisão de marketing, porque quando Marina apresentou o programa dela, gerou toda uma polêmica, então se resolveu que não ia mais se apresentar. Eu acho isso um absurdo do ponto de vista político. Eu acho que a gente discute o modelo de governar e não coloca para a sociedade o que é que nós queremos, como é que nós vamos governar, por uma questão meramente, especificamente eleitoral, nós temos que ganhar as eleições sim, mas dizendo o que nós vamos fazer enquanto governo. Então é preciso que as gestões do PT voltem a ser o que eram antes nesse sentido, de ter transparência, de ter força com a sociedade pelo que se propõe a fazer, e não apenas com uma mensagem televisiva, que é importante como comunicação, não se ganha eleição sem isso, mas isso não pode vir em detrimento da questão política, do compromisso real que o partido tem que ter com a sociedade. Então nós hoje estamos pagando também muita coisa pelos nossos erros. Então nós temos, eu acho que esse é um momento importante, de reflexão, de dificuldade, mas para ter superação é preciso que a gente também tenha um olhar nosso no espelho e refaçamos também a nossa forma naquilo que precisa avançar, que responder à sociedade, à cultura digital, mas isso só também não resolve, porque o poder decisório não adianta só concluir, você consultar pela internet milhões de pessoas e no final a decisão ela não corresponde a essa consulta, fica numa mera consulta e o poder decisório continua concentrado com o dirigente, com o ministro, com os gabinetes. Então a gente precisa repensar isso e ter uma coerência e uma relação interna que corresponda ao partido, ao mesmo tempo ter uma autonomia também, uma independência ao governo, ter uma visão crítica ao governo, não se pode misturar, eu sempre, desde a juventude, a gente tem isso, partido é partido, governo é governo. E nós fizemos exatamente o que nós combatimos já na visão contrária, então a gente misturou e o partido passou a ser apenas uma ressonância do governo e perdeu inclusive o papel crítico importante que tem para fazer o governo avançar. Então eu acho que essas questões a gente tem que refletir politicamente para que esse seminário crie uma articulação nacional e que também tem um papel nesse movimento conjuntural para ajudar a restabelecer esses vínculos e essa esperança e essa força que todos nós tivemos desde os que estão mais recentes aos mais antigos que estão dentro do PT. Eu acho que esse espírito é que precisa ser com racionalismo, com respostas à sociedade sobre os desafios do que é fazer a gestão para responder as questões concretas que a sociedade hoje gire. Obrigada, Peixe. Nós vamos ouvir agora o nosso último escrito que é o companheiro Eider, coordenador dos Mais Médicos e recompondo a mesa aqui para que a gente possa concluir o trabalho da manhã. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Eider, sou o último secretário petista do Ministério da Saúde até hoje, semana que vem a gente tem que avaliar. Eu queria dar os parabéns a todos nós e a fundação. Primeiro ponto, sem dúvida alguma, por causa desse tema. Acho que em que pese todo o contexto é um renovador para nós. A gente está no espaço desse com todo mundo que está aqui. as falas mostram que as pessoas estavam com necessidade de fazer esse debate. A gente está discutindo conjuntura. A semana que vem e o tempo inteiro a gente está tendo a possibilidade agora não só de olhar para trás para tudo que a gente construiu nas nossas lutas, como a gente olhar para o futuro considerando a conjuntura, mas para além da conjuntura, olhando o nosso desafio histórico nesse momento de construção da esquerda, continuar mudando o Brasil, etc. Então, queria parabenizar a fundação como todo mundo já fez. A segunda questão é pelo tema. Eu acho que essa questão da reinvenção, da renovação, da recriação, atualização do modo petista de governar para debater a questão do projeto petista, eu acho que vem em excelente hora. A gente não está fazendo um debate só para a gente poder conformar projetos para as várias áreas, para as eleições de 2016. A gente está antecipando isso, a gente está fazendo uma discussão justamente para recuperar em grande parte a coerência e a conexão entre os nossos valores, nossos princípios, nossos projetos e os projetos de governo que a gente traz, que a gente tem que propor. Então, acho isso fantástico, acho que a parte da tarde vai ser fantástica nisso também. Terceira coisa que eu queria parabenizar é pelo modo como a gente está tentando construir isso, nesse ambiente diverso. No momento em que a alteridade, no momento em que a diversidade, ela é criminalizada, ela é combatida, que as pessoas não querem ouvir o diferente, que os algoritmos colocam a gente só com os parecidos, a gente com as pessoas de várias idades, a gente com as várias áreas, pessoas das universidades, dos movimentos, da gestão em todos os níveis, do partido, etc. Eu acho fundamental. Não consigo ver outro ambiente para a gente poder construir o que a gente está querendo produzir de renovação, se não for nessa perspectiva. E os temas colocados, a necessária reforma do Estado, pensar e reinventar a participação, seja na perspectiva digital ou da gente discutir o Estado e o partido em vez de versão 1.0, 2.0, são temas que a gente tem que arejar no mundo, o que tem acontecido no Brasil e isso eu acho fundamental também. Na saúde, eu fico olhando ali para o Eduardo, eu acho que nós somos um momento muito importante. A gente tem um momento que é muito fácil estabelecer uma tempestade perfeita para deslegitimar o serviço de saúde, em especial nesse momento de crise de financiamento do SUS e a gente romper uma das grandes conquistas que a gente tem, que é a saúde como direito. Esse momento é um momento muito crítico, as gestões municipais cada vez é mais difícil operar a saúde no espaço municipal e eu acho que nós temos que cuidar desde orientar os gestores municipais a conseguir captar recursos até fazer inovações dentro daquilo que tem com os recursos que tem no modelo de técnicas assistenciais e um triplo desafio que é o desafio de pensar em envelhecimento da população, as doenças crônicas, isso que foi colocado aqui, o matriciamento das políticas, não dá para as políticas serem compartimentadas, isoladas e a gente não matriciar as políticas com o SUS, os SUAS, a educação e são, por exemplo, não vou parar por aqui, mas são várias tarefas que a gente tem junto com os gestores. Para concluir, eu acho que, para além da gente se articular agora e desenvolver um bom trabalho nessa diversidade, ouvindo, debatendo bastante, para a gente poder propor o que são os projetos, apresentar alternativas, possibilidades, se preocupar mais com o projeto e com uma caixa de ferramentas grande e meios para se chegar nesses projetos, trabalhar mais com o fortalecimento dos valores, dos princípios dos nossos gestores, eu acho que, para além da eleição agora, a gente tinha que já começar a se articular na parte da tarde hoje, pensando no depois disso. Eu acho que essa rede tem um papel muito importante na sequência, depois das eleições, pensando em 2017, para dar suporte aos nossos gestores, para a gente poder levar na radicalidade a máxima do Boa Ventura e do Sousa Santos contra o desperdício da experiência. Porque nos grandes lugares que nós vamos aprender com isso, é com a vivência prática dos nossos gestores e dos movimentos do dia a dia. Para concluir, de fato agora, Eduardo fez um seminário, por exemplo, para discutir o Mais Médicos, juntou um monte de prefeitos, entre eles, com destaque, os prefeitos da região amazônica. Nós, no Ministério da Saúde, em poucos lugares, aprendemos tanto do que é discutindo cotidianamente com os prefeitos com que eles estavam vivendo. Se a gente, hoje de tarde, pensa a nossa organização, olhando para isso, que estrutura de rede nós temos que ter para ter várias vozes e a gente ir aprendendo a partir da experiência, eu acho que a gente tem uma tarefa muito profícua e que, eu acho que, areja e rejuvenesce o que a gente pode produzir no nosso partido, na Fundação Pécio Abramo, em relação às nossas gestões. Então, parabéns para todos nós que estamos aqui. Obrigada, Eder. Nós vamos passar agora, nós estamos, a 18 minutos do tempo que a gente estabeleceu para o almoço, certo? Então, parabéns, porque, apesar de um, dois minutos que alguns passaram, a gente está com o tempo não tão prejudicado. Vou passar para o companheiro Eduardo e para as suas considerações finais. Boa tarde, só queria pontuar rapidamente. Primeiro é que eu tenho uma polêmica com a Selma, que eu acho que a gente tem que fazer formação do ponto de vista técnico, ideológico, eu acho, e tudo aqui da escola, que a formação, tem uma formação que é teoria e tem uma formação que é ideologia, tem uma coisa que é a capacidade de entender o jogo e a outra coisa que é torcer, que é se sentir parte de um grupo, parte de uma classe social. Eu acho que isso é fundamental. Agora, isso não livra ninguém da corrupção. Eu tenho insistido que nós temos gente muito nova no partido e gente muito aguerrida e gente muito ideológica e a molecada está mostrando para a gente quem foi nas manifestações agora, viu uma molecada comprometida, uma molecada firme, uma molecada muito porreta. E, por outro lado, nós vimos muitos companheiros e companheiras com 35 anos de partido, com vida anterior ao partido, gente que militou na clandestinidade, etc, etc, e que se corrompeu também. Então, não é garantia. Eu insisto, acho que a Sermon tem razão no sentido, porque uma coisa que o Nilson falou, o inchaço é sempre ruim. Agora, o crescimento é fundamental. E eu tenho insistido muito que temos que fazer formação, mas a formação não garante. Eu podia dar o nome de uma meia dúzia aqui que participou de guerrilha, que foi clandestino e foi para o lado de lá. A outra coisa que eu queria pontuar, uma coisa que a Sermon falou muito importante, eu acho que a gente tem que incluir nos nossos temas, a questão dos consórcios, que a Sermon falou, a questão das emendas parlamentares, que é um clientelismo absurdo. É um nível de patrimonialismo organizado. O deputado se julga no direito, como disse alguém aqui, de botar uma emenda sem precisar passar por nenhum critério mais republicano. e, por último, além da questão dos consórcios, é a questão das metrópoles. Esse é um tema fundamental que a Ana lembrou, que apesar de eu ter feito questão de lembrar das pequenas cidades, mas o grosso da população vive nas regiões metropolitanas e são muito mal resolvidas. A gente não tem dificuldade de ter política para elas. Então, parabéns, e aí a gente continua montando a nossa rede. Até amanhã. Edu, companheira Sté. Bom, acho que foi um momento extraordinário para mim. Eu queria agradecer muito aqui o convite da Fundação Penseu Abramo. Queria dizer que a Ana Júlia tocou em uma coisa importante, que é, olha, eu não tenho mandato e fui convidada. Legal. Eu não estou no governo e fui convidada também. Muito legal, porque isso também não é comum. E outra coisa que eu queria dizer é que a questão regional, ela deveria começar também pelo PT e pela própria Fundação Penseu Abramo. O fato da Fátima Cleide estar aqui é superimportante. É por isso que eu estou aqui nessa mesa, uma pessoa de Belém do Pará. É por isso que tem uma mesa tão legal ali do Pará. Tem o Acre aqui. Eu tenho certeza que tem muita influência dela. E eu acho que nós temos que começar a mudar a nossa direção. O PT não pode mais ser tão paulista. O PT tem que ser Brasil. Eu acho que isso é muito importante. Uma vez eu fui na CUT e me chamaram para falar de desenvolvimento regional na CUT. Eu falei assim, quantos dirigentes nacionais da CUT são do Norte? Silêncio. Quantos do Nordeste? Silêncio. Então, vamos começar por aqui o desenvolvimento regional. Não é verdade? Outra coisa também é sobre a questão que acho que foi quem foi que falou? Meu Deus, foi a Severine, a questão territorial. Ela sabe o quanto a gente entende esse tema. A gente fez um esforço enorme dentro do Ministério do Planejamento quando a ministra Miriam Belchior estava lá para a questão territorial. Porque se essa questão territorial não for compreendida pelo planejamento, ela não vai ser resolvida. Não adianta o setorial achar que vai fazer. Você sabe que ela... E ela, inclusive, ela é a solução, a meu ver, para muitas das questões que foram colocadas aqui. A falta de participação. Você não constrói a política pública de baixo para cima. Para fazer isso, você tem que ter planejamento territorial. Se você tiver planejamento territorial, você resolve a questão da participação, você resolve a questão da construção democrática da política pública. Então, o sistema de planejamento tem que vir de baixo para cima. Tem que ser a partir do planejamento dos territórios. O que eu falo da questão regional porque ela é muito forte, Severine, e ela é facilmente compreendida. E uma coisa está ligada à outra. Outra coisa, com relação aos municípios. Hoje, nós deixamos, com os municípios, as nossas principais políticas públicas. Quem implementa a saúde, educação, é o município. Pessoal, essas políticas são intensivas em trabalhadores, em pessoas. Não pode ter lei de responsabilidade fiscal como a gente tem hoje. Não pode. Não pode. Essa é a disputa ideológica que nós temos que fazer. Nós estamos perdendo a oportunidade de fazer essa disputa ideológica. Nós estamos construindo, como a gente diz, o que eles chamam de contabilidade criativa, na realidade, são os contornos que a gente dá na lei de responsabilidade fiscal. Por que a gente não disputa, então, acabar com essa lei de responsabilidade fiscal? Não tem condição de fazer o programa que nós nos propomos com lei de responsabilidade fiscal. A lei de responsabilidade fiscal é contra a política social. é. Então, nós temos que fazer essa disputa, senão nós não vamos resolver a questão das prefeituras e a questão das políticas públicas na ponta. Não vai se resolver. Nós vamos ficar dando contornos, vamos fazer várias organizações sociais, nós vamos prejudicar todas as nossas, o que nós construímos até agora de política pública, porque agora é executar, é na ponta. Está toda a institucionalidade construída. Então, a gente tem que fazer essas disputas ideológicas que nós evitamos até agora. Obrigada. Obrigada, Esther. Não, estava ligada. Passar para a professora Maria Rita. Bom, gente, eu queria dizer, primeiro, em ponto de emoção, que eu não sou, eu sou uma neófita aqui, eu nunca fui militante, sempre votei no PT, mas nunca fui militante, e os meus fóruns de debate sempre foram acadêmicos. Eu acho que nessa onda de, nesse movimento de destruição do PT, me fez criar esse enorme movimento de sair da academia e começar a entrar no partido. Então, e militar, quer dizer, estou na etapa da vida que eu não quero mais fazer pontinho capes, como a gente diz. não é? Então, o meu negócio é tentar transformar o mundo, por mais pequena que seja essa contribuição. Agora, e eu estou muito emocionada, essa manhã, para mim, foi assim, um elã, nesse clima de depressão que eu estava vivendo, então foi muito importante, eu estou assim, com uma garra enorme, uma energia que eu já estava com medo de perder. Bom, agora voltando para uma questão mais racional, mas ouvindo tudo que foi falado, eu acho que um dos temas que a rede tem que trabalhar é a questão da relação entre representação e participação. O que eu quero dizer? é toda a nossa política de achar que a solução da crise da representação é desconhecer as mazelas da representação e fortalecer os movimentos, a chamada democracia participativa, pode ser algo muito terrível para o desenvolvimento da democracia. A nossa democracia, a gente precisa primeiro entender o que é representação. Primeiro, representação não é o oposto de participação. A representação é apenas uma forma de participar, tanto quanto nos movimentos. Portanto, quando o Marcelo falou, isso me calou forte, nós temos que trabalhar algo mais difícil. Quando a Selma diz o partido não faz síntese, não faz construção de síntese, esse é um problema da representação. e a ideia de que a participação é oposta é algo que a gente precisa rever. E, portanto, representação e participação é um tema central no nosso debate. Quando a Ester faz o balanço, ela faz um balanço do que nós crescemos em movimentos sociais, os movimentos iluminaram as políticas públicas, mas tem um espaço vazio que as instituições de participação acabaram não iluminando o Estado, a direção da política. E esse eu acho que é um ponto terrível. E, por último, eu considero, quando o Keiji falou da reforma do Estado, na verdade, nós precisamos de uma nova constituinte. E nós acabamos, por várias razões, colocando, e desculpem, um monstro na nossa Constituição. O poder que o Judiciário e o Ministério Público têm hoje nesse país são burocracias, gente. Eles não são eleitos. Uma democracia, ela vive com a soberania popular. E a burocracia é o instrumento da soberania popular. Nós estamos invertendo essa ordem. E nós achamos que por na Constituição era a salvação dos direitos, e nós acabamos criando aqueles resultados que a gente nunca esperava. E criamos uma situação de um poder que não tem nenhum controle. Quem controla os controladores? Esse é um tema clássico e nós não temos quem controla os controladores. Um juiz, um membro do Supremo Tribunal pode parar um processo, pôr na gaveta 18 meses para só dizer esse pequeno item, tem outros muito piores, pôr na gaveta e não tem nenhum mecanismo de responsabilização política. Isso eu acho que é uma questão grave da estrutura do Estado e que a gente tem que pensar em constituinte. Não tem jeito. bom, gente, eu não vou acrescentar mais nada ao que foi colocado. Eu sou filiado e milito no PT há muitos anos, desde o início dos anos 80. Encontrei uma turma aí do transporte na minha época de transporteiro e quero dizer que muita gente, eu sou um exemplo, se afastou muito do PT pelas dinâmicas das disputas internas, da luta um pouco predatória que a gente desenvolveu ao longo de muitos anos. E esse tipo de espaço é uma esperança de recapturar a energia, a emoção e a disposição para reconstruir, refundar e abrir novas perspectivas. Alguém falou aqui reinventar o futuro. Então, eu acho que estamos todos de parabéns. Contem comigo. Vamos lá. Em nome da diretoria da Fundação Penseu Abramo e, particularmente, em nome do nosso presidente, Márcio Póquima, que mandou um abraço e pediu desculpas por não poder estar aqui. A maior parte de vocês sabem, ele é um potencial candidato a prefeito em Campinas e está tendo reunião no Diretório Municipal em Campinas e não pôde vir aqui hoje. Quero agradecer ao professor Jackson Detoni, à companheira Maria Rita, seja muito bem-vinda com toda essa garra e essa vontade que você conseguiu captar de energia daqui para a nossa luta e a companheira STEC sempre atende também aos nossos convites. E queria dizer que os critérios tanto de representação regional como de estabelecidos para a participação da rede, para a composição da mesa, para a eleição dos que aqui estão, foram definidos por toda a diretoria da Fundação Perseu Abramo. Então, a gente tem tido muito cuidado para que a representatividade nacional esteja presente sempre nas nossas atividades. Então, eu gostaria de agradecer a todos, pedir desculpa pela fome que deve estar aí já dando conta de todo mundo, do estômago, e dizer que uma preocupação que foi levantada aqui pelo peixe e já tinha sido cobrada pelo albino, de que a gente tenha um momento de conjuntura, nós estamos tentando adequar que, inicialmente, a gente tinha previsto para ser amanhã de manhã, mas não publicamos na programação ainda porque a gente não tinha acertado isso. Estamos acertando, certo? Para que a gente possa fazer amanhã de manhã a questão da análise de conjuntura também. E, no mais, a questão da infraestrutura. o almoço para o ticket vocês vão pegar com a Flávia e a Fernanda na mesa, ali na frente. E eu quero convidar a todos para estar aqui novamente às 15 horas para que a gente possa tratar da parte muito importante que é a organização desta rede que não pode prescindir da ausência de ninguém aqui. Está bom? Então, companheirada, obrigada e até às 15. e até às 16. e até às 16. E até às 16. Obrigado.